Está reaberta a sessão. Passe-se à ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputados presentes, deputadas. Eu quero pedir atenção aos seus parlamentares. Nós estávamos, quase toda manhã e agora também, discutindo, se a gente pudesse, alguns acordos. Então, como... Em relação ao primeiro da pauta, tem um acordo para que a gente possa retirar a questão do Previ Banerj, mas vamos votar até 15 de agosto de qualquer forma. Porque o governo trabalhou para manter o veto. Então, manter o veto, como não tem voto suficiente para derrubar o veto, então a gente abriu mais 15 dias de agosto para que a gente possa tentar avançar. O deputado Rodrigo Bacelar se comprometeu de fazer a reunião com os secretários, planejamento, fazenda, inclusive o Rio Previdência, para que a gente possa chegar a um bom termo. O primeiro momento era um... Segundo, fazenda, era uma despesa de 700 milhões, já chegou à conclusão que é em torno de 50 milhões, se 100% migrarem. Mas, mesmo assim, o governo não abriu mão do veto. Então, a gente está aqui, a gente sabe que já estamos dois, três, quatro anos com essa questão, mas 15 de agosto não passa. Então, em relação ao Banerj, porque nós não teríamos voto para derrubar o veto. Então, não adianta votar para votar para perder. Então, deputado Luiz Paulo, deputado Bacelar, estarão negociando com os secretários. Ok, Bacelar? Com o deputado Luiz Paulo. Depois, se você quiser pegar duas pessoas, não, duas pessoas dos servidores do Antigo Banerj, para estarem juntos. Ronald. Está ok. Então, vamos negociar julho e agosto para que a gente chegue a um bom termo. Está bom? Não adianta teimar, botar para votar e perder, que não resolve. Em relação ao três, que é o dos cedaianos, tem um compromisso do líder do governo, pediu para retirar, porque, senão, também seria mantido. E o acordo é, quem vai falar é o deputado Bacelar, deputado Gustavo Schmidt, e eu estivemos com o Bacelar lá no gabinete, e fizemos um acordo. do deputado Bacelar, em relação ao cedaianos. Fica lá. Vai lá. Boa tarde. Senhor presidente, nobres colegas deputados, deputadas, conforme a gente caminhou lá na presidência, deputado presidente André Ciliano, eu vou pedir ao companheiro defensor de toda a categoria da CEDAI, Gustavo Schmidt, para fazer o encaminhamento do nosso acordo, para a gente fazer as tratativas, em especial no tocante a segurar o número de demissões da questão da CEDAI. Então, pode conduzir conforme a gente acordou. Queria avisar os cedaianos que se encontram na galeria, que, questão de meia hora atrás, a gente se reuniu na presidência da LERJ, eu, presidente André Ciliano, deputado Rodrigo Bacelar, líder do governo, e no qual foi decidido que a gente vai retirar o veto da CEDAI, mas o deputado Rodrigo Bacelar se comprometeu nesse momento a não ter nenhuma nenhuma demissão que não seja por justa causa, não é, Bacelar? Nem nos 1% que tem direito o presidente da companhia a fazer todo ano e, dando essa garantia em nome do governador Cláudio Castro, não haverá nenhuma demissão até qual data, Bacelar? Tem alguma data ou a garantia é que em momento algum vai ter demissão? Por enquanto, fica sobrestado, não é, deputado? Até porque a cláusula segundo a categoria vai até setembro, mas de agora a setembro não tem. E ficou acordado, presidente? Até para a gente esperar o presidente Leonardo retornar essa semana e a gente vai participando junto com a categoria. Ficou acordado que caso haja uma demissão, a gente volta com o projeto à pauta? O acordo que eu costurei junto com a vossa excelência e com o líder do governo é que retira o projeto, garante os empregos, logicamente, como vossa excelência falou, justa causa é outra história. Mas o acordo com o presidente da cidade não tem demissão. A partir do momento que houver alguma demissão em massa, teoricamente em massa, a gente traz o projeto para cá e derruba o veto. Esse é o acordo, não é isso? Então, pela manutenção dos empregos, tira o projeto de pauta e a gente guarda o projeto. Perfeito. Ok? Ok. Está certo, deputado? Pela ordem, presidente. Eu quero... não tem demissão, não tem demissão e não adianta votar um projeto para ele cair na justiça no outro dia. É melhor garantir os empregos do que vir para a votação fazer tensionar. O ótimo é inimigo do bom. Nós estamos dois, três dias costurando um acordo. Chegamos à conclusão há meia hora atrás no gabinete. Então, botar para votar para perder, para manter o veto, porque a maioria do governo mantém o veto. Então, então, é esse acordo que foi possível. Não votamos o veto, não tem demissão. Se houver demissão, o líder do governo fez se comprometer de trazer o veto, eu ponho na pauta e a gente derruba o veto. Esse é o acordo. Ok, Gustavo? Presidente, pela ordem. Sim, por favor, Presidente. Então, Presidente, primeiro eu queria parabenizar Vossa Excelência, parabenizar também o Gustavo Schmidt, que o que está acontecendo aqui, pessoal, eu trouxe o Humberto aqui em cima, nós trouxemos o Paulinho também aqui em cima, para entender o que estava sendo negociado. O governo é o governo, não é do nosso lado, não é. O que é que o governo vai fazer? Ele vai, se quiser, manter o veto e acabou tudo, vai demitir. O que chegou-se aqui a um acordo foi o seguinte, não, não derruba, não mantém o veto, não derruba, fica sobre Estado, não demite ninguém, não vai demitir ninguém, e qualquer demissão que ocorra vai ser trazido para aqui dentro da casa, que a gente tem o acompanhamento do sindicato, a gente tem o acompanhamento das lideranças, e é o que está dando para avançar nesse processo. o governo não está com a gente, o governo não está com a gente, o governo é o outro lado, essa é a grande verdade, tem, 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 e o presidente fez a negociação para que não haja demissão, eu acho que é o que foi possível chegar aqui dentro, viu, pessoal? E aí vocês também, né, tem o direito também, a classe trabalhadora, né, de pensar aqui e ver com a gente, porque se o governo manter o veto, ele vai ganhar aqui dentro, ele vai ganhar, porque o governo tem a maioria, o que a gente está tentando fazer é não ir para a votação, porque se o governo quiser manter o veto, acabou, vai demitir todo mundo, então o que está sendo negociado aqui é o seguinte, vamos ganhar tempo, fica sobre isso. Não, o acordo é não demitir, primeira questão, que é a garantia do emprego que nós queremos, no fundo é isso. Presidente, só queria uma questão de ordem? Sim. Eu vou pedir vênia para discordar da deputada enfermeira Regiane, primeiro que a gente fez um acordo e se a gente não pensasse no bem na categoria, eu não teria feito acordo, colocava em votação, como a gente tem a bancada aqui, a gente ia atropelar. Fique claro, então que fique claro isso aqui, Gustavo. atendendo a vossa excelência, e só para complementar, deputado Gustavo, eu acho que, e aqui eu quero clamar a atenção não só da oposição de como do governo, que está na hora da casa ter em mente a austeridade fiscal, não adianta achar que o governo do Rio é o novo filho rico do mercado e sair dando aumento, aumenta, aumenta a torto direito sem se preocupar com as contas públicas, repito, sob pena de acontecer o que já se viu nesse estado há cinco anos atrás, se há alguém que tem origem sindicato aqui, que tem muito carinho para o trabalhador, esse alguém sou eu, posso falar, minha história diz por si só, mas repito, a gente tem que se colocar nas duas pontas da história, não só jogar para a plateia, para ter cuidado, prova disso, vossa excelência você sabe o quanto eu estou tentando há uma semana que estou aqui na casa à frente das questões do governo atender a todas as categorias indistintamente, com cautela, com responsabilidade, porque agora não é hora de pensar só em eleição, tem que pensar no estado como um todo sob pena de em janeiro ter colegas, ter servidores sem salário, então assim, só queria aclamar essa atenção de cada colega aqui individualmente, obrigado. Então, esse é o primeiro passo, Banerj e CEDAI. Deputado Luiz, nós tivemos alguns outros projetos de autoria de vossa excelência e da deputada Lucinha, que é pela manutenção, que é o 24º, que nós não conseguimos avançar. Não, senhor presidente. Não, não, não. Esse, na verdade... O 24º... O 24º foi de ontem, era para derrubar. É para derrubar. Porque o entendimento que o artigo 1º, ele trata das condicionantes. Lembra que nós falamos ontem que nós saímos? O primeiro é para derrubar porque nós discutimos os parágrafos. Os parágrafos... Não, não, senhor presidente. Não, não, porque o artigo 1º... O senhor está confundindo. O 24º, senhor presidente. Eu queria lembrar. Esse projeto foi aprovado com outra redação, foi vetado. Há um mês atrás, na reunião do Colégio de Líderes, o senhor solicitou que reapresentasse com nova redação. Foi reapresentado com nova redação, que é essa que está aí, foi novamente vetado. Então, já houve acordo no Colégio de Líderes e o senhor ontem mesmo disse que ia derrubar. Esse é o primeiro da pauta. É o 24. Mas deixa eu chamar a atenção do deputado Augustin, Rodrigo. Lembra que nós saímos que eu falei que a questão do Luiz Paulo, que a minha preocupação era condicionante quem estaria abrigado pelos parágrafos? Justamente, são os filhos dos beneficiários. Mas são os filhos dos beneficiários. Entendeu ou não? Só pode estar no Super RJ quem está no Cadastro Único. Morreu pai e mãe, tem um filho, ele vai herdar o benefício. É isso. Ok? Exatamente. E o governo pode dizer caralmente isso sob o ponto de vista de regulamentação. Na regulamentação. Não está trazendo nada novo. Então, o 24, mas tem um outro que é para manter, deputado Luiz, que é a história da aproximação. Não quer retirar? Não, senhor presidente. Isso nós combinamos, nós vamos retirar de pauta para aguardar novo momento. Retirar, exatamente. A deputada Lucinha me delegou essa competência. 22 e 23, está certo? Vai, Tito. Vamos aqui. É que eu tenho que ver aqui, presidente. É porque a sua pauta, o 23, o senhor combinou exatamente da energia. Retirar o 23 e 22. É, o 23, senhor presidente, é retirar de pauta. Por quê? Porque o projeto de lei cita um convênio ICMS, lá de Santa Catarina. O governo se comprometeu a estender esse convênio para o Rio de Janeiro e depois que estender a gente internaliza e aí, evidentemente, o projeto fica em pé. Então, é a retirada de pauta. 23. Mas tem uma questão do cartão de aproximação. Também está combinada a... Qual é o número dele, deputado? A retirada de pauta. Um minutinho que eu vou lhe dizer. O cartão, um minutinho, senhor presidente. é o 40. É o 40. É para retirar de pauta também, senhor presidente. É. Presidente, pela ordem. Deputado Alexandre Freire. Desculpa, Alexandre. Seis populares. Seis populares. Venho aqui requerer inclusão na pauta de amanhã do PL 6029 de 2022, tendo em vista que o PL trata da data do dia 3 de agosto e se ele não for colocado para votação amanhã, infelizmente, a sociedade não vai obter a adequada resposta desse parlamento, independente de qual seja. Obrigado, presidente. Sr. Presidente, é que houve o acordo também, Sr. Presidente, de retirada de pauta do 22º, que é a questão do IPM. Ok. Ok. Lembrando que a menina da janela está atenta pela sua resposta, hein, presidente. Então, deixa o... Eu ontem... Agora, sobre a educação, sobre a mensagem que está para vir em relação a 16 para 18 horas. Estivemos juntos com o secretário, eu estive junto com o secretário Alexandre, a mensagem não chegou. Mas tem uma necessidade que o próprio secretário me trouxe, um projeto de lei, que é para resolver... É... tem um caso dos remanescentes da FAEP. Então, eu estou apresentando um projeto hoje, vou pedir urgência e vou voltar amanhã. Vossas excelências conhecem... Não, hoje não tem na pauta, porque o projeto... O projeto não chegou via governo. Eu vou apresentar... Na verdade, eu já apresentei o projeto, já pedi urgência e amanhã vem a pauta. Nós vamos fazer só um acordo amanhã para que a gente não emende. tentar, se tiver algum avanço no texto, para que a gente possa fazer no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, ok? Então, tem um grupo grande de servidores que a gente precisa resolver a questão funcional dos servidores que estão no limbo hoje. Ok? Presidente, não, essa questão dos servidores da antiga FAEP é realmente muito importante que a gente resolva até amanhã de forma pactuada aqui. Agora, ainda sobre educação, presidente, sobre aquela mensagem da migração do professor 1, do DOC 1 de 16 para 18 horas, o que em tese facilitaria, claro, o cálculo do 1 terço para estudo, planejamento fora da escola, que é um direito do professor, mas que o Estado ainda não cumpre. Mas tem que lembrar que esta migração de 16 para 18 horas não pode ser compulsória. E por que não pode? Porque eles prestaram um concurso público para um determinado regime de trabalho. Se eles desejarem migrar de regime, é uma coisa, mas isso não pode ser feito de maneira automática e aí quando o texto chegar, a gente pode tentar produzir um consenso sobre como resolver esse impasse. Eu já conversei com o secretário, teoricamente é isso, teoricamente, mas tem uma decisão judicial. Então, nós vamos tentar construir um texto para que fique claro que não vai ser obrigatório, mas vamos construir um texto junto com o líder do governo. É isso, essa é a ideia. Junto com o líder do governo. Ok? Presidente, e por último ainda, dessa pauta da educação estendida com a ciência e tecnologia, lembrar que foi publicado o veto ao auxílio alimentação dos servidores da Faietec, lembrando que são os únicos servidores da área de ciência e tecnologia que não tem auxílio alimentação. Fiquei até surpreso com o veto que o projeto foi construído aqui a partir da provocação do Flávio, depois nós incorporamos ao texto, a vossa excelência também, outros autores. Então, queria perguntar a vossa excelência, deputado André. porque esse microfone está sempre baixo. Queria perguntar a vossa excelência se vai ser possível, dialogando com o governo, trazer esse veto para amanhã. Se é possível, se tem um canal... Não dá porque o veto tem que vir do governo e não veio ainda. Pois é, mas será que o governo poderia mandar? Foi publicado. Mas não adianta, você não chegar aqui, não adianta. Não, claro, claro. Vamos tentar conversar com o governo. Não, não, o apelo que faça a vossa excelência é que siga conversando porque já está conversando para que venha para cá e a gente derruba esse veto amanhã. Presidente. Deputado Sérgio Lobac Aristotelicamente. Aristotelicamente. As suas atitudes são aristotélicas. Vamos lá. Parabéns por isso, presidente. Obrigado. Eu quero aproveitar a breve oportunidade para registrar a presença aqui, visitando a casa, a nobre e combativa vereadora de Nova Friburgo, Priscila Pita, com seu esposo e seu filho. Muito obrigado, presidente. Seja bem-vinda, Priscila. Bem, então, vamos à pauta. Vamos ao que tem acordo. Ok? Presidente, só fazer uma observação é que a vossa excelência tem lutado para resolver essa situação dos servidores da FAEP, já aprovou aqui, inclusive, uma indicação legislativa e a gente estava na expectativa dessa mensagem porque a gente tem um problema tanto na Seduc quanto na FAETEC dos profissionais de nível elementar e fundamental que a gente está fazendo uma correção na carreira. Estava na expectativa da gente abrir esse diálogo com o governo. Sendo um projeto de autoria aqui da casa, ele tem que ser o mais enxuto e o mais objetivo possível. Mas queria só destacar que esse é um debate importante, um passivo aí que a gente tem a enfrentar, mas declarando aí o nosso apoio e essa luta de Vossa Excelência e os servidores da FAEP. Então, eu estive há pouco com os representantes dos servidores e também com a com o representante do CEP tratando disso. Qual é a nossa preocupação? Vamos resolver aqui o que a gente não conseguir avançar, depois vamos emendar a lei aprovada. Está ok? Foi isso que nós combinamos com a Doroté e com alguns servidores. Olha só, o ótimo é inimigo do bom. Mesma coisa foi agora na CEDAI. O que a gente não quer é a demissão. A gente garantiu que não terá demissão. Não dá para a gente ficar esperando uma mensagem do governo e não vem mensagem. E a gente tem que ter o pé no chão de aprovar uma coisa que vai ser sancionada. Vamos discutir o texto amanhã, vamos ver se a gente avança no texto, conversando, dialogando com o secretário e com o líder do governo. Dizer que não quer isso ou aquilo, infelizmente, não pode ser dessa forma. Ok? Presidente, uma pela ordem, bem rapidamente, mesmo porque eu faço questão de falar no expediente final, mas eu queria falar para vocês e pediria atenção do presidente, do líder do governo. Hoje, eu estive na Vila Militar, onde está sendo aplicado o TAF para os aprovados no concurso da Polícia Civil. Primeiro, que eu, como parlamentar, recebo diversos pedidos de atenção, de fiscalizações, de demanda e é inadmissível, senhor presidente, que eu, como uma deputada que estou na função porque eu fui eleita pelo povo, eu tenha que escutar que eu não tenho autorização para entrar num local, é um absurdo. O que está acontecendo nesta casa, nós somos 70 parlamentares, se alguns não gostam ou não têm o hábito de cobrar, de fiscalizar, de ver com seus próprios olhos, que não impeçam aqueles que, como eu, gostam de atuar nessa maneira. Queria dizer para vocês e chamo a atenção e chamo a atenção do deputado Rodrigo Amorim que o TAF que está sendo aprovado, aplicado para os aprovados da Polícia Civil, primeiro que houve uma morte de um rapaz, Aqui, olha só, por favor. É só para finalizar, eu vou falar no expediente final, presidente, mas eu preciso falar que está acontecendo uma coisa totalmente errada. O horário das aplicações, das corridas, das atividades físicas em si, está acontecendo sete horas da manhã, aí um grupo está sendo aplicado meio dia e meio, debaixo de um sol, quente demais, e outros, às 17 horas, está havendo um índice de reprovação e não está tendo uma igualdade de aplicação para todos. Isso precisa ser visto, eu vi com meus próprios olhos, mas eu vou fazer uso no expediente final e eu vou relatar item por item que eu pude ver com os meus próprios olhos. Mas uma coisa, presidente, eu peço a sua atenção, eu como parlamentar não aceito e não vou admitir que me digam, porque eu estou deputado estadual que eu tenho autorização ou não para adentrar em algum órgão do Estado, público, que seja que eu possa estar habilitada a fiscalizar. Eu não abro mão disso. Então, eu peço o senhor uma atenção, por quê? Não é de hoje que essa casa, que nós parlamentares não estamos sendo respeitados pelas prerrogativas que são, é nossa, por direito. Mas eu vou falar no expediente final porque eu tenho muita coisa aqui para relatar do que eu vi de errado, do que eu recebi de errado e a quantidade significativa de demandas que eu tenho recebido no meu gabinete. Obrigada, presidente. Deixa, nós estivemos reunidos ontem e ontem, eu estive, deputado Rodrigo, eu estive reunido ontem e ontem com o secretário da Polícia Militar, com o secretário da Polícia Civil, com o governador, com o secretário de Fazenda, em relação à GRAM, em relação aos impactos, por exemplo, da CEAP e do Degase. Nós ainda estamos negociando em relação à GRAM, avançou muito, mas ainda estamos negociando. em relação ao TAF, era um pedido de muitos do concurso, nós estamos conseguindo avançar, vai ser chamado mais de mil inspetores para o TAF, mais de mil e quinhentos investigadores, cinquenta técnicos de necrópsia e cinquenta auxiliar de necrópsia. Isso foi acordado ontem e ontem no governo, numa reunião que eu participei, secretário de Fazenda, secretário da Polícia Civil, secretário da Polícia Militar e o governador. Estou anunciando aqui porque acordado está de chamar mais para o TAF, que era um dos pedidos de vários parlamentares aqui. Mil inspetores, mil e quinhentos investigadores, cinquenta técnicos de necrópsia e cinquenta auxiliares de necrópsia. Vamos à pauta. Temos duas pautas, porque o que não acordou ontem nós estamos trazendo aqui. Então, primeiro, os vetos acordados para rejeitar. 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 33º, 37º, 39º, 43º, 46º. Eu vou cantá-los para rejeitar. Depois, temos os mantidos, salvo destaques. Tem mantido e salvo destaque. Então, vamos lá. 24º da pauta, que é para rejeitar o veto. Veto aposto na projeto de lei 5, 5,528, 22º, de autoria do deputado Lucinha e Luiz Paulo, que altera a lei 9.192, de 2 de março de 2021, constitui o programa Supera Rio de Enfrentamento ao Combate à Crise Econômica, causada pelas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus e da outras providências, para estender o benefício aos pequenos órfãos do Covid-19 e dos desastres naturais ocorridos no Estado do Rio de Janeiro. dependendo de parecer da Comissão de Mendes Constitucionais e Veto. É pela derrubada, acertamos, tá? Como é que, qual é o parecer, deputado Marcelo Dino? Pela derrubada, Sr. Presidente. Vamos ao 25º, que é o veto total aposto ao projeto de lei 1295, de autoria do deputado Márcio Canella e Vaguinho, que dispõe sobre a emissão de atestados médicos digitais, chamado de atestado em toda a rede de hospitalar pública e privada, bem pelos médicos em geral no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de parecer, como é o parecer, deputado Marcelo Dino? Pela derrubada. 26º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 4340, a de 21, de autoria da deputada Alana Passo, que institui o selo Empresa Incentivadora da Aprendizagem e de Uso da Linguagem Brasileira dos Sinais, Libra, na forma que menciona. Dependendo de parecer da Comissão de Mendes Condicionais e Veto. Qual é o parecer, deputado Marcelo Dino? Pela derrubada, seu presidente. Ok. 27º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 5459, de 22, de autoria dos deputados Carlos Macedo, Tiaju e Daniel Librelon, que fica autorizado a criação da Subsecretaria Estadual de Prevenção de Calamidades e Desastres Naturais, na forma que menciona. Dependendo de parecer da Comissão de Mendes Condicionais e Veto. Permite parecer, seu presidente, deputado Marcelo Dino. Pela derrubada, seu presidente. 28º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 5374, de 22, de autoria do deputado Luz Paulo e Lucinho, que prorroga a vigência da lei 9.501, de 30 de novembro de 21, pelo tempo em que perdurar o estado de calamidade em virtude da pandemia do Covid-19. dependendo de parecer da Comissão de Mendes Condicionais e Veto. Como vota, qual é o parecer, deputado Marcelo Dino? Pela derrubada, seu presidente. 28º, pela derrubada do veto. 29º, veto total aposto ao projeto de lei 5509, de 22, de autoria dos deputados Luiz Paulo, André Siciliano e Lucinha, que autoriza o Poder Executivo a instituir o documento de enquadramento urbanístico e ambiental DEUA, a ser apresentado ao consumidor pelas prestadoras de serviços públicos do estado do Rio de Janeiro. Pela derrubada, da Comissão de Mendes Condicionais e Vetos. Para emitir parecer, deputado, nobre deputado, presidente, deputado Marcelo Dino. Pela derrubada, seu presidente. Então, 29, pela derrubada. 30º, da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 5483, de 22, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, que autoriza o Poder Executivo a integrar para fins de cálculos de adicional para o tempo de serviço das carreiras da Segurança Pública e das outras providências. Dependendo de parecer das comissões de Mendes Condicionais e Vetos. Qual é o parecer, deputado Marcelo Dino? Pela derrubada. 30º, pela derrubada. O 32º, acordamos, que é para retirar. Então, retirado o 32º. 33º, da pauta, acordada pela derrubada. Veto total aposto ao projeto de lei 549422, de autoria dos deputados Mônica Francisco e Valdeque Carneiro, que declara a Rádio MEC como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. dependendo de parecer da Comissão de Mendes Condicionais e Vetos. Qual é o parecer, deputado Marcelo Dino? Pela derrubada. 33, pela derrubada. Vamos ao 37º, da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 5043, de 21, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que altera a lei 8.987, 25 de agosto de 20, que dispõe sobre a modalidade de compra direto de alimentos com doação simultânea no Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres da Comissão de Mendes Condicionais e Vetos. Qual é o parecer, deputado Marcelo Dino? Pela derrubada. Pela derrubada. 39º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 4785A, de 21, de autoria dos deputados Carlos Bink, André Siliano, Eleomar Coelho, Valdeque Carneiro, Bebeto, Dionísio Lins, Mônica Francisco, Luiz Paulo, subtenente Bernardo, Marta Rocha, Renata Souza, Valdeci da Saúde, Marcos Milha, Coronel Jairo, Valdeciasa, Marcelo Dino, Marcelo Canela, Marcelo Cabelereiro, que dispõe sobre a criação de procedimentos para aprimoramento da análise do processo de prestação de contas de projetos culturais financiados com recursos públicos estaduais e fomento direto ou indireto à transferência do processo da outras providências. Dependendo de pareceres da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos. Qual é o parecer, deputado Marcelo Dino? Pela derrubada, senhor presidente. Quadagésimo terceiro da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 4634A de 21 de autoria da deputada Renata Souza, que institui o programa de acolhimento em saúde mental para a juventude das favelas no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos. 43º da pauta, como é o parecer, deputado Marcelo Dino? Pela derrubada. 46º da pauta, projeto de lei 3066 de 17 da autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas LED em todos os programas de construção de moradia do Poder Executivo do estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Dependendo de pareceres da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos, qual é o parecer, deputado Marcelo Dino? Pela derrubada. Então, os que estavam acordados... É só o artigo 6? Nós não cantamos ainda pela manutenção. Não, retirar, vai retirar de pauta. O que não tem acordo vai ter que retirar, deputado. A gente fala já. Fala já. Então, nós vamos votar que está acordado pela rejeição do veto. Então, deixa eu olhar aqui. Pode ser que a gente... Está dizendo a deputada. Cadê o Rodrigo, por favor? Rodrigo? Está dizendo a enfermeira que o 32 a gente acordou ontem pela derrubada. Deixa eu ver aquele bloquinho, Rodrigo, seu. 32 a gente acordou. Não, vamos derrubar, deputado. Ele não está nem aqui. Deputado Rodrigo. Deputado Rodrigo. É autorizativo, não é? Nós acordamos ontem para a derrubada. Então, vamos ao 32º da pauta. Deputado Marcelo Dino. É derrubada, não é? Veto total aposto ao projeto de lei 160719, de autoria do deputado de enfermeira, Regiane, Chicão Bulhões, Dani Monteiro, Marta Rocha, Mônica Francisco, Renata Souza, Rosane Félix, Zaidan e Tia Ju. Dispõe sobre a criação de concurso educacional no nome das escolas estaduais do Estado do Rio de Janeiro sobre a temática violência de violência de gênero com foco na luta contra o feminicídio. Feminicídio. Dependendo de parecer da Comissão de Inventos Condicionais e Vetos. Como é que vota o deputado? Qual é o parecer, deputado Marcelo Dino? Pena derrubada. Então, como o dia de ontem, quero acordar aqui que nós vamos votar simbolicamente o que tem acordo, senhores que aprovam, mas nisso que nós estamos aprovando. Então, nós vamos derrubar os vetos, os pareceres pela derrubada. 24ª da pauta, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 32º, 33º, 37º, 39º, 43º e 46º. Ok? Ok, presidente. Eu queria fazer declaração de voto em diversos projetos. Então, poderemos fazer assim que o senhor esgotar a pauta dos vetos. Mas já estão me escrevendo para a declaração de voto. Ok. Então, pelo acordo e pelo parecer da Comissão de Inventos Condicionais e Vetos, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Retorna ao governador. Agora, tem os mantidos, e tem os mantidos, salvo destaque. Então, pela manutenção, salvo destaque. 31º da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 4.452, de 18, de autoria do deputado Bruno Dauari, que modifica a lei 4.802, de 29 de junho de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do quadro pessoal do Departamento Geral de Ações Socioeducativas de Gás e da Outras Providências, alterada pelas leis 5.933, de 29 de março de 2011, e 7.694, de 22 de setembro de 2017. Dependendo de parecer, da Comissão de Inventos Condicionais e Vetos. Não pode ser diferente com a segurança pública. Pela manutenção, salvo destaque, meus parceiros aí. Salve, irmão. Primeiro, deputado Rodrigo. Deputado Rodrigo Bacelar. Primeiro, agradecer a Vossa Excelência, que também conversamos há pouco lá no oitavo andar com o deputado Bruno Dauari. A indicação do governo era manter o veto, tá? Nós acordamos, vamos garantir o benefício, salvo os destaques. Não, não, mas tem uma questão que vai ser mantida. Então, senhor presidente, é porque no projeto que foi vetado tem o artigo 6º que condiciona a implementação da lei ao fim do regime de recuperação fiscal. Então, a gente acordou que a gente destacaria o projeto, excetuando, né, mantendo o veto ao artigo 6º para que ele não fosse para a promulgação. Então, só para esclarecer aos agentes de segurança do Degaze, que junto do líder do governo Rodrigo Bacelar e junto do presidente e demais parlamentares, nós estamos mantendo o veto do artigo 6º e destacando o demais, os demais artigos do projeto de lei. Então, eu queria agradecer ao deputado Rodrigo Bacelar, líder do governo, porque realmente a orientação era para a gente manter o veto e o deputado Rodrigo foi muito sensível à causa do Degaze, junto do presidente, junto do deputado Marcelo Dino, deputado Rodrigo Amorim, para que a gente pudesse fazer esse gol e dar esse presente aos agentes de segurança pública Degaze. Até porque merecem, são vocês que passam dia a dia lutando pela nossa sociedade. Parabéns a vocês, degazianos. Presidente, só parabenizar os servidores do Degaze, vocês merecem, porque o trabalho na ponta é para vocês. Parabéns. Deixa. Deputado Marcelo Dino, nós acordamos também o 15º, que é mantém o veto e faz o destaque em relação aos dois parágrafos. Derrubo o artigo 3º, o parágrafo 4º e mantenho o 5º, que é a questão dos 30%. Esse é do CEAP, então vou chamar aqui os trabalhos à ordem. É o 15º da pauta, que é veto parcial aposto ao projeto de lei 5659 de 22 de autoria do Poder Executivo, mensagem 1022, que altera o artigo 3º da lei 5.348 11 de dezembro de 2008, que altera o dispositivo da lei 4.583 de 25 de julho de 2005 e da lei 3694 de 26 de outubro de 2001, fixa o vencimento base do cargo de inspetor de segurança e da administração penitenciária e da outras providências, dependendo de pareceres das comissões de emendas constitucionais e vetos. Quero aqui agradecer em meu nome aqui, que essa é uma Gutenberg presente, é uma questão que nós estamos discutindo também com o deputado Rodrigo desde quarta-feira passada e a sensibilidade e a gente avançou nesse veto. Então, qual é o parecer deputado Marcelo? Pelo manutenção, salvo os destaques, senhor presidente. Então, décimo quinto. Peraí, amor, peraí, 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 deixa eu ver, senão eu vou me ar... Já, já eu falo. Presidente, esse é um veto parcial, basta... São dois artigos vetados, a gente vai fazer, vamos manter e com destaque. Deixa a gente fazer assim que está dando certo. Está bem, porque eu não precisava destacar nada, né? é derrubar um e manter o outro. Mas a gente vai fazer... Dá até roubado, a gente vai... Vamos nos mantidos. 34º da pauta, deputado Marcelo Dino, veto total aposto ao projeto de lei 3581A de 21, de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de constar o nome de fantasia na nota fiscal emitida por empresas nos setores de comércio e prestação de serviço no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de parecer da Comissão deimentos condicionais e vetos. Pela manutenção, senhor presidente. 34º, manutenção. 35º, deputado Marcelo Dino, veto parcial aposto ao projeto de lei 4635A de 21, de autoria de deputada Tia Ju, que dispõe sobre a responsabilidade dos condomínios residenciais e comerciais que saem nas áreas comuns e de circulação de condomínios cartazes ou placas para divulgação dos canais oficiais de denúncia de violência e negligência contra crianças e adolescentes. Dependendo de parecer da Comissão deimentos condicionais e vetos. Deputado Marcelo Dino. Pela manutenção, senhor presidente. Trigésimo... É parcial. 38º, veto da pauta veto total aposto ao projeto de lei 2078 de 16 de autoria do deputado Marcos Miller, que dispõe sobre a criação da carteira de informação do paciente diabético onde constará detalhes da sua patologia, medicações utilizadas e recomendações para o tratamento de urgência e emergência. Dependendo de parecer da Comissão deimentos condicionais e vetos. Deputado Marcelo Dino. Como... Pela manutenção, senhor presidente. Pela manutenção. 41º da pauta, veto parcial, aposto ao projeto de lei 4748 de 21 de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual de conscientização e combate à gordofobia em todo o Estado do Rio de Janeiro. Perdendo de parecer da Comissão de emendas condicionais e vetos. Como é o parecer, deputado Marcelo Dino? Tem que falar que é parcial. Pela manutenção, senhor presidente. 45º da pauta, veto total, aposto ao projeto de lei 5066A de 21 de autoria das deputadas Enfermeira Regiane Alana Passos e Tia Ju, que dispõe sobre o procedimento inerente à prova de vida anual dos beneficiários do Rio Previdência, fundo único da Previdência do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Perdendo de parecer da Comissão de emendas condicionais e veto. Pela manutenção, senhor presidente. Agora, o 15 foi o que a gente já falou. Vamos, ainda tem mais três que é mantido com destaques, tá? É que esses destaques aqui, a gente acordou hoje, os outros. Então vamos lá, também mantidos com destaque. 36º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 5.375 de 22 de autoria dos deputados Alexandre Freitas e Luiz Paulo, que altera a lei estadual nº 7.174, 28 de dezembro de 2015. Penei de parecer da Comissão de emendas condicionais e vetos. Qual é o parecer, deputado Marcelo Dino? Pela manutenção, salve os destaques. 42º da pauta, veto parcial aposto ao projeto de lei 35.25.17 de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, o quilombo, fazenda São Benedito, localizado em São Fidelis, Rio de Janeiro e da Outras Providências. Pendendo de pareceres da Comissão de emendas condicionais e vetos. Pela manutenção, salve os destaques. Ok, manutenção, salve os destaques. Salve os destaques. 44º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 5.255 de autoria dos deputados Dani Monteiro e Valdeia Carneiro, que concede isenção e taxas de emolumentos de tradução juramentada pública para refugiados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. pendendo de pareceres da Comissão de emendas condicionais e vetos. Pelo Colégio de Líderes de ontem, a ideia seria destacar para manter o veto ao artigo... Mantenha o Fundo de Combate à Pobreza e o veto e ela faz uma emenda, vocês fazem uma emenda para que a gente possa fazer como a Leão 13 faz gratuidade para a segunda via, para casamento e tudo mais. Ok, tá bom. Então, 44º, deputado Marcelo. Pela manutenção, salvo os destaques. Então, vamos à votação. Mantidos. Mantidos. Vamos aos mantidos. 34º, 35º. Perdão. Vamos manter todos, logicamente, depois o destaque eu canto aqui, o destaque. 31º, 34º, 35º, 38º, 41º, 45º, 15º, 36º, 42º, 44º. Pela manutenção, alguns são com destaques. Então, como também acordado, simbolicamente, pela manutenção, salvo destaques. O nono também, não sei se a excelência cantou. O nono. Cantou não, Está acordado também, salvo destaques. Acho que o nono não. Sim. Mas não cantou não. Não, não cantou, não, eu não cantei. Acho que não cantou não, presidente. É o nono. É o 435A de 2018. Tem acordo com o governo para derrubar salvos destaques. Se até agora estava sem acordo, mas vamos cantar. Vai manter o 6º, o artigo 6º, não é isso? Não, o acordo é manter o veto ao artigo 6º e ao artigo 10. Foi o acordo. Já fizeram o destaque? Então, o nono da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 4.335A de 18 de autoria dos deputados. Flávio Serafim e Valdeque Carneiro que institui o programa de melhoria na qualidade da alimentação escolar no Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres, a comissão de mentos condicionais e vetos. Deputado Marcelo Dino. Pela manutenção, salvo destaques, senhor presidente. Então, nós vamos pela manutenção. 31º, 34º, 35º, 38º, 41º, 45º, 15º, 36º, 42º, 44º e 9º. O senhor diz que a própria é nesse comissão. Mantido os vetos. Salvo destaques. Vamos ao destaques. A sobre a mesa o destaque. Destaque ao veto aposto ao projeto de lei 4452, de 18. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, matéria destacada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovada o 4452, de 18. Retornam, governador. Destaque ao veto aposto ao artigo 4 do projeto de lei 5659. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, matéria destacada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Retornam ao governador a matéria. Destaque ao veto aposto ao projeto de lei 3527, de 17. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Em votação, matéria sim destacada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Retornam ao governador. A sobre a mesa o requerimento de destaque ao projeto de lei 522. 5255, de 21. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Em votação, matéria destacada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. A sobre a mesa o requerimento de destaque ao projeto de lei 7000, ao veto aposto ao projeto de lei 7174, de 2015. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Em votação, matéria destacada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Retornam ao governo. Vamos ao nono. A sobre a mesa o requerimento de destaque ao projeto de lei 4335, A de 18. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Em votação, matéria destacada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Retornam ao governo. Então vamos lá. Chamar a atenção dos senhores parlamentares. Ficaram ainda sem acordo. Na verdade, deputado Rodrigo, deputado Rodrigo Bacelá, ficou o quarto, aquele da microempresa, nós acordamos para fazer a derrubada. Então, vamos aqui, deputado... Não, é porque eu não botei na lista. Deputado Marcelo Dino, cuidei de todo mundo e não cuidei do meu. Quarto da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 5144 de 21, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei 5.145 de 6 de dezembro de 2007, que dispõe sob aplicação do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porto, que trata a lei complementar federal 1, 2, 3 de 14 de dezembro de 2006 e da Outras Providências. Dependendo de parecer da Comissão de Imensos Condicionais e Vetos. Pela derrubada, Sr. Presidente. Com parecer emitido em discussão. Não haveria que a justiça é a da discussão e votação. Seus que aprovam, a lei, como estão aprovada, a derrubada do veto retorna ao governo. Então, ficamos o décimo terceiro. Ficaram décimo terceiro e décimo quarto, que é aquele acordo com os executivos de carreira. Presidente, o senhor não cantou os que o senhor está retirando de pauta. Já cantei o primeiro. Um, três. Ah, tá. Cantou eu, não ouvi. Quarenta. Vinte e dois, vinte e três. Já cantei. Então, décimo terceiro e décimo quarto é pela manutenção do veto. Que nós acordamos e o Luís Paulo vai apresentar outro projeto, ok? Não, não, presidente. Olha só. É a segunda tabela, essas duas. Deixa eu lhe explicar, presidente. O senhor tem... Senhor presidente, são dois caminhos. São dois caminhos. Nós... Está na pauta os dois projetos prorrogando a tabela dois, a tabela dois, para só entrar em vigor em 1º de janeiro de 2023. Por via de consequência, se assim o senhor desejar, pode derrubar o veto e concomitantemente aprovar o projeto, porque aquela tabela entraria em 1º de janeiro de 2023. A segunda hipótese que a assessoria estará vendo seria manter o veto e botar na tabela, no que está em pauta, e dar o parecer... Porque vai ficar um monstro, porque tem dois... Não, na verdade, é verdade. Não, a segunda... É a segunda... Mas vamos fazer como acordamos ontem, de mantermos o veto, que a senhora já apresentou, que eu já botei na pauta. Ok. Então, 13º e 14º, pela manutenção, deputado Marcelo Dino, veto parcial aposto ao projeto de lei 5.673 de 22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 17.22, que altera a lei 6.114 de 19 de dezembro de 11, que dispõe sobre a criação da carreira de Executivo Público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, estabelece sua estrutura e forma de desenvolvimento... Manutenção? Fixa sua emuneração de altas providências. Pela manutenção, senhor presidente. Dependendo de parecer da Comissão de Mensos Constitucionais e Vetos, qual é o parecer, deputado Marcelo Dino? Pela manutenção. Vamos agora ao 14º da pauta, veto parcial aposto ao projeto de lei 5.672 de 22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 16.22, que altera a lei estadual 6.601, de 28 de novembro de 2013, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimento das carreiras de controle interno no quadro pessoal permanente da Secretaria de Estado e Fazenda da Uta das Providências. Dependendo de parecer da Comissão de Mensos Constitucionais, e Vetos. Qual é o parecer, deputado Marcelo Dino? Pela manutenção, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em votação, o 13º e 14º da pauta, pela manutenção, o parecer da Comissão. Senhores que aprovam, mas nesse comissão, aprovado, vetos mantidos. não temos mais nada, não é isso, deputado Luiz? Está boa. Presidente, posso lhe dar uma sugestão? Sempre. É o seguinte, tem três projetos na pauta que, de alguma forma, tem a ver com os vetos. Então, se a gente poderia aprová-los e acabava essa pauta de vetos, aí escolheríamos os conselheiros da agência e depois a pauta de rotina da ordem do dia. Posso fazer a sugestão, senhor? É o seguinte, presidente. Eu estava sugerindo a vossa excelência para fazer uma alteração de pauta para primeiro votar os três projetos que têm a ver, depois votam os conselheiros, depois entram na ordem do dia, normalmente. Não, eu preferia... Vamos votar os conselheiros? Está bem, pode ser. Vai ser votado, fique tranquilo. Ok. Deixa eu ver qual é a sessão dos conselheiros. Me dá lá. Atenção à moça do VAR, da janela. Da janela, do VAR. É para trazer em pauta o projeto de lei do Alexandre, do CAC. Ok? Pauta de amanhã. Me dá, me dá umas outras pautas aí, Matheus. Presidente, questão de ordem. Me dá, me dá, qual é a pauta que fala da agência. Da agência. Cadê? Sim, deputado Flávio. Senhor presidente, primeiro, destacar que a gente está negociando com o governo, para ver se consegue vir para cá o veto ao projeto do auxílio alimentação da Faietec. Queria pedir a vossa excelência, se pudesse, a gente chegando a esse acordo, encaminhar. Segundo, é que a gente está na pauta de amanhã, a previsão de votar a lei orgânica da Polícia Penal, que veio para essa casa como mensagem 12. E é importante a gente fazer essa votação. Só que a gente tem uma mensagem 11, que não veio para a pauta, que diz respeito ao quadro técnico da Secretaria de Administração Penitenciária. E a gente tem uma preocupação que, com a transformação dos agentes em policiais penais, esse quadro técnico, ele está sendo jogado por uma espécie de limbo, senhor presidente. Eles passam a ter mais diferenças do que tinham anteriormente com relação aos agentes que passaram a ser policiais penais e passam a não ter nenhuma regulamentação forte. Então, senhor presidente, o que eu queria solicitar a vossa excelência era que a gente visse como é que vai fazer para dar tratamento a esse quadro técnico. Deputado Rodrigo Amorim, estou colocando aqui a questão da mensagem número 11, que a gente acabou não pautando, que diz respeito ao quadro técnico da CEAP, que vai ficar no limbo se a gente não aprovar nada sobre eles, uma vez que a gente vai aprovar a mensagem 12, que estabelece mais claramente ainda limites com relação a esse quadro técnico da antiga CEAP. Vamos trazer amanhã a pauta, ok? Em relação ao veto, eu ainda nem respirei ainda. Obrigado, presidente. Já, já falo. Pela ordem, presidente. É muito rapidinho, queria só apresentar para todos os deputados e deputadas, deputado Eurico, esse aqui é o Cauã Santana, presidente da 13ª edição do Parlamento Juvenil. Estou aqui com cadernos de projetos de leis deles. Uma salva de palmas para a nossa juventude na política, porque isso é importante. Há muitos desafios para salvar o nosso Brasil, e eu acho que acreditar na juventude é acreditar no nosso futuro enquanto sociedade. Então, salve aí para a Cauã. Salve, salve, simpatia. Seja bem-vindo, meu irmão. Nada mais a tratar, na ordem do dia mesmo, está encerrada. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia. Eu quero convidar o deputado Anderson Moraes a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, boa tarde. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 60ª sessão ordinária, que é iniciada às 14 horas e encerrou-se às 16 horas e 52 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Presidente, quando é que vai ser a declaração de voto? Um instante só. Nós já encerramos aquela sessão. Eu estou aqui preocupado com a questão da agência. Visualmente não tem quórum aqui. Visualmente não tem quórum. Mas tem remoto. Tem remoto. Mas eu estou vendo aqui os parlamentares remotos. Sub-tenente Bernardo. Estamos com saudade de vossa excelência em sub. Alguns outros parlamentares remotos? Célia, Alexandre Quinoa Ploque, Mônica. Vamos conferir o quórum aqui. Marcelo Cabineiriano. Marcelo, porque nós estamos votando. Já já vai ter a votação da agência. E é nominal. Então, é melhor vamos à pauta. E aí o líder do governo começa a chamar os parlamentares. Seu presidente, só uma questão rapidinho, mesmo de cinco segundos. Deputado Eurico, eu vou deixar fazer a declaração de votos agora, que eu quero inverter a pauta. Enquanto isso, o líder do governo entra em contato. Declaro embaixo. Então, senhor presidente, estamos recebendo aqui hoje o ex-vereador do Partido Alferes Cadinho, que é da CEDAI, o vereador Kiki, também da CEDAI, com vários amigos de Partido Miguel Pereira. E também estamos recebendo o vereador Coruja, Juninho Coruja, de Petrópolis. Hoje, Petrópolis está comemorando o dia do seu padroeiro, que é o dia de São Pedro. E queria mandar esse abraço especial à população de Petrópolis e o dia do padroeiro da cidade e feriado municipal. Quero anunciar aqui as boas novas para a população. A indicação parlamentar que realizei a pedido do vereador Juninho Coruja, de número 4906, de março de 2021, de pavimentação da RJ, que liga a BR-040, passando por Araras, Vale das Videiras, até a divisa com o Partido Alferes. Essa licitação é uma obra de 41 milhões, num trecho de 23 quilômetros, e dia 12 de julho vai ser, a licitação já foi publicada no Diário Oficial. E é uma boa nova aí para a cidade, essa obra é importante ali para aquela zona rural do município, e uma zona turística. Para a saúde também dessa bela cidade de Petrópolis, recentemente tão castigada pelas chuvas, será disponibilizada uma nova ambulância para a UBS de Araras, que vai atender também o bairro Vale das Videiras, que faz divisa com o Partido Alferes, por meio de uma emenda do deputado federal Hugo Leal, que já chegou. E não acaba aí. No dia 1º de julho, a Catedral de Petrópolis, reconhecida internacionalmente, será reinaugurada com missas às 11 horas, celebrada pelo bispo D. Gregório, quem aproveita para mandar um forte abraço. Também anunciar que o deputado Hugo Leal mandou hoje, no aniversário de Petrópolis, 15 milhões de verbas, sendo 15 milhões de verba MAC e 5 milhões de verba PAP, agora, para ajudar a saúde. Nesse dia, desejo muitas bênçãos para os moradores de Petrópolis e dizer que estamos juntos. Obrigado pela presença do vereador e obrigado pelo carinho do nosso querido prefeito de Petrópolis, nosso Rubens Bontempo. Muito obrigado. Sr. Presidente, pela ordem. Não, deixa eu fazer a declaração, em seguida, pela ordem. Também, no dia de hoje, deputado Eurico, é feriado na grande cidade, na maior cidade do mundo, que é Paracambi. Feriado, dia também de São Pedro e São Paulo, padroeiro da nossa cidade. Parabéns, senhor ex-prefeito e presidente André Ciliano. Deputado Luiz Paulo, para a declaração. Sr. Presidente, Queria declarar meu voto, que foi pela derrubada do veto total ao projeto de lei 5374 de 22, que foi autor com a deputada Lucinha e que prorrogou a vigência da lei 9.501 de 2021, pelo tempo que perdura o estado de calamidade em função da pandemia da Covid-19. Dizer que o governo federal editou uma medida provisória postergando o montante do empréstimo consignado para 40% da renda bruta. A medida provisória está em vigor e se estende até 17 de julho de 2022, onde provavelmente será votada na Câmara Federal para ser transformada em lei. E a única coisa que fizemos aqui ao derrubar ao veto foi fazer a legislação do Estado também permitir consignado em até 40 pontos percentuais do montante bruto recebido em consonância com a medida provisória. Então, queria, ao mesmo tempo, que agradecer a todos que votaram pela derrubada do veto, desde já, deputado Rodrigo Bacelar, solicitar a diligência de vossa excelência no sentido de imediatamente o governo implementar essa medida, visto que não tem nenhum custo para o Estado, porque o consignado é tomado no banco e o governo só faz o processamento na folha. Quando o bolso está furado, todos têm pressa. E hoje, o bolso da população fluminense realmente está carente de recursos. Deputada Renata, em seguida, deputado Carlos Mink. Muito obrigada, senhor presidente. Quero aqui declarar voto ao projeto de lei onde o veto do governador, o veto integral ao nosso projeto, foi derrubado. Então, quero agradecer aos deputados e às deputadas que contribuíram para derrubar esse veto no projeto que institui o Programa de Acolhimento em Saúde Mental para a Juventude das Favelas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Esse Programa de Acolhimento de Saúde Mental visa atender as demandas psicossociais apresentadas por crianças, adolescentes e jovens de favela em áreas consideradas vulneráveis socialmente e economicamente. É fundamental, senhor presidente, dizer que o índice de sofrimento mental tem aumentado, em especial, pós-pandemia, onde essas crianças, jovens e adolescentes ficaram fora do convívio social, em especial, as escolas. E a gente sabe o quanto que isso demanda uma sociabilidade importante para a formação dos sujeitos. E, sem dúvida nenhuma, os impactos da Covid-19 ainda é uma realidade na vida da população, em especial, de crianças e adolescentes. Então, nesse sentido, a gente ganha e qualifica o debate com relação à saúde mental e ao acolhimento desses jovens de favela, em especial, quando a gente está entendendo também que o nível de operações policiais que ocorrem quase que cotidianamente nas favelas e periferias colocam esses mesmos jovens, essas mesmas crianças, em situações de vulnerabilidade. Então, sem dúvida nenhuma, o veto derrubado hoje ao projeto que cria essa lei tão fundamental no Estado do Rio de Janeiro também vem no socorro de crianças e adolescentes que não são consideráveis na sua integridade humana. desde o acesso a ir e vir à escola até aos postos de saúde até, senhor presidente, aqueles e aquelas que encontram todo um sistema de acolhimento vulnerável nesse sentido de receber essas crianças e adolescentes. Esse foi um projeto criado a muitas mãos. A gente tem feito debate sistemático com a Unicef e também dentro das favelas do Rio de Janeiro com instituições que já fazem atendimento a crianças e adolescentes. Em especial, quero agradecer aqui a proposição vinda pela organização não governamental Luta pela Paz que tem um trabalho, senhor presidente, muito essencial no acolhimento desses jovens que precisam, sem dúvida nenhuma, ter um programa que especifique também políticas públicas para essa juventude. E aí, nesse sentido, senhor presidente, dizer também que esse é um projeto de lei complementar a toda a rede psicossocial, tanto do município quanto do próprio Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, vem fortalecer essa rede e garantir também a autonomia nos territórios daqueles e daquelas que querem propor e podem constituir como sujeitos também na produção de políticas públicas. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um avanço, é um projeto que vem no socorro de crianças e adolescentes dentro das favelas e que, sem dúvida nenhuma, devem ser reconhecidas na sua integridade humana. Então, parabéns a todos. Quem ganha são as crianças e adolescentes de favela, em especial, pretos e pretas que muitas vezes não têm a sua dignidade humana respeitada. Obrigada, presidente. Deputado Carlos Mink, seguida Valdeck, depois deputado Léo Vieira, Paul Bell e Alexandre. Presidente democrático André Siliano. Bem, eu não declarei ontem, declaro rapidamente, o meu voto sim, obviamente, e o meu agradecimento a derrubada do veto do nosso projeto, que agora vira lei, que cria o Monumento Natural Maria Cumprida, de 7.800 hectares, não só preservando biodiversidade, deputado Valdeck, água, floresta, mas impedindo ocupação irregular, favelização, que tanta desgraça já ocasionou em Petrópolis de outros municípios. Quer dizer, salva a biodiversidade, mas também defende a vida de uma forma mais ampla. E hoje, também, agradeço às deputadas e deputados a derrubada do veto total do PL 4785 de minha autoria e coautoria de vários deputados, inclusive o presidente André Siliano, que foi o primeiro a pedir, o Eliomar Valdeck e mais 15 deputados. que cria procedimentos para aprimorar, facilitar, desburocratizar a análise e prestação de contas de projetos culturais. O que acontece? Atualmente, tem tanta burocracia que quem faz um teatro, um filme, uma exposição de arte, de dança, fica, às vezes, anos tendo que entregar a nota fiscal da pizza que comprou para quem foi levar. E em Brasília não é mais assim, os projetos federais, você tem que provar que fez atividade. Os principais gastos e o resto é que nem imposto de renda. Você declara e vai por amostragem, exatamente como o imposto de renda. fizemos audiência pública com a secretária de cultura, Daniela Barros, e mais cinco técnicos, incorporamos todas as emendas, a secretária também ganha com isso, porque vai processar isso de uma forma muito mais rápida, então, em vez de ter funcionários analisando 50 quilos de cada projeto, vai botar eles para fazer política cultural e vai tratar isso com a dinâmica do imposto de renda e dos projetos nacionais. Então, agradeço a todos e vou dizer que também vou trabalhar, deputado Rodrigo Bacelar, a própria secretária lhe ligou ontem, mostrando o apoio ao projeto, falou também com o presidente André Siliano, vamos tratar de agilizar isso, porque é uma coisa simples, também não tem gasto nenhum, ao contrário, vai gerar economia, economia de tempo, trabalho e dinheiro e os produtores culturais vão poder produzir mais, porque o sujeitinho que ficava três anos para ganhar o carimbo, nesses três anos não podia fazer nenhum projeto novo. A gente quer mais cultura e menos burocracia. Deputado, para declarar, Valdeck? Vou declarar. Um breve, por favor. São 17 horas e 8 minutos. Vou declarar brevemente uma única declaração falando de três projetos. Primeiro, ontem, a gente conseguiu derrubar o veto, agradeço aí o diálogo com os parlamentares e com o líder do governo, o deputado Rodrigo Bacelar, é sobre a política de logística reversa para as cápsulas de café expresso, inclusive o projeto estimula, não determina, mas estimula um trabalho preferencial com essa cooperativa de catadores do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, dois projetos de hoje, o segundo projeto de hoje foi o projeto relacionado à política para os refugiados. Nós já temos trabalhado sobre esse tema aqui com a deputada Dani Monteiro, já temos uma lei sancionada pelo governador, essa é a segunda, esse é o Estado que infelizmente vivenciou o drama do assassinato do Moise, isso não é a cara do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um Estado acolhedor, a capital é uma cidade acolhedora, então esse é um projeto que garante dignidade aos refugiados, sobretudo, Rejane, quando chegam aqui fugindo de violências, fugindo de perseguições e não tem documento algum e a gente facilita a situação desses refugiados, na obtenção de documentos. E por último, o projeto relacionado à alimentação escolar, meio do deputado Flávio Serafine, deputado Flávio Serafine e meu, que garante uma política de alimentação escolar saudável das escolas da rede estadual, da rede Faietec, do colégio universitário, do colégio de aplicação da UERJ. E também ressaltar esses dois acordos que fizemos, Rodrigo, tanto sobre a CEDAI quanto sobre os servidores do antigo, os servidores do Banerj. temos acordos importantes no caso da CEDAI de evitar as demissões e caso aconteça, a gente espera que não aconteça, o projeto, o veto é colocado em pauta. Em relação ao Banerj, esperar até meados de agosto quando V. Exª terá uma margem de manobra para nos dar um retorno que é muito importante, é um projeto que faz justiça com servidores e servidoras que trabalharam décadas no extinto Banerj. Portanto, as declarações que eu queria fazer na sessão de hoje. deputado Léo Vieira. Senhor presidente André Siliano, gostaria de pedir ao senhor toda a sua sensibilidade para colocar o projeto 1167 de 2022 na pauta de amanhã. Esse projeto é importantíssimo, dada a relevância que tem Rússio Felipe Sched para o mundo evangélico. E eu gostaria muito da sua sensibilidade com esse tema, colocando para votar amanhã. E o projeto de lei 1394 de 2022. Quero também deixar registrado, presidente, ontem eu tive um problema na minha conexão remota e daqui a pouco vou para o gabinete. Quero deixar aqui consignado. Pode? Vai chamar já. Mas uma saudação a todos os servidores do PROCON que estão aqui hoje nas galerias da Assembleia Relativa. essa autarquia que vem desempenhando um papel fundamental em defesa do consumidor e já deixando registrado meu voto favorável aos servidores do PROCON. Deputado Léo Vieira, eu quero chamar a atenção dos senhores parlamentares, deputados e deputadas. Eu tenho uns 10 para 15 dias, eu tenho evitado trazer à pauta projetos que criam medalha, que criam diploma, diploma que cria. Mas o deputado Léo Vieira, e está escrito, me pediu para eu trazer um projeto, já tem mais de 30 dias, eu dei ok. Só que na última semana ele me cobrou, não foi para a pauta, eu mandei botar. Quando chegou, eu olhei, eu pedi para retirar que cria um diploma. então eu quero acordar com o plenário, que esse já tinha dado a palavra para o deputado Léo. Sim. Inclusive eu também tenho um projeto que cria medalha. Então, quero pedir aqui, desculpa aos deputados que possam ter projetos que cria medalha ou mesmo diploma, mas eu vou trazer um projeto que eu já tinha palavrado há mais de 30 dias com o deputado Léo, ok? Obrigado, presidente. Obrigado a todos os amigos deputados do plenário. Não tem nenhum acordo. Eu só queria pedir que a gente fizesse no início do segundo semestre uma conversa bacana que eu tenho um projeto, por exemplo, que é da comissão, não é só meu, é de toda a comissão de ciência e tecnologia, mas acho importante honrar a palavra dada e trazer o projeto do deputado amanhã. Agradeço a todos os parlamentares pelo sentimento e sensibilidade. Obrigado. É o 1394 de 22, são dois, 1167. De 2022. Mas um trata de quê? Porque um não... Não, o segundo trata meritoriamente medalha tiradente do nosso querido presidente da EMOP, André Braga. Ok. Querido. Todo mundo atrás de votos. Todo mundo na bateia. Então amanhã, atenção, moça da janela, 1394 e 1168 de 22, deputado, uma medalha e um título para amanhã, por favor. Deputado Bobel e depois Alexandre. Obrigado, presidente. Presidente, não me cause estranheza as palavras da deputada que me antecedeu aqui no microfone, até porque a história do partido dela, a história do líder político dela, o Marcelo Frouxo, aquele maconheiro que só defende vagabundo, ladrão, traficante, ela vem para cá agora criticar as incursões policiais. Morre o vagabundo, ela vem para cá criticar, ela vem para cá defender família de vagabundo. Foi assim na favela da Vila Cruzeiro, foi assim no Jacarezinho, foi assim no Salgueiro. Engraçado que hoje nós tivemos um policial morto na favela do Marítimo em Niterói, Cabo Vinícius Gomes da Silva. E eu não vi manifestação nenhuma dessa turminha da esquerda nojenta, nefasta, que vive defendendo vagabundos, vagabundos esses que tiram o direito de ir e vir da população de bem. Mas vem para cá criticar, assim como fez o STF, proibindo as incursões policiais. Mas para quem não sabe, quando as incursões policiais ficaram proibidas de acontecer, eram feiras livres de drogas nas comunidades, baile funk, deputado Alexandre Freitas, acontecendo para fomentar a venda de drogas. e esse partido, partido do Pissol, que teve muito tempo seu líder, o maconheiro do Marcelo Freixo, do Marcelo Froxo, ainda pensa em ser o governador do Estado do Rio de Janeiro. Fica aqui um alerta à população para poder imaginar a balbúrdia que vai ser o Rio de Janeiro se nós tivermos esse Marcelo Froxo como governador. Muito obrigado, presidente. deputado Alexandre. Obrigado, presidente. Agradecer a derrubada do veto no PL 5.375 de 2022 que traz o parcelamento do imposto de transmissão causa-morte. Discordando integralmente do parecer da Procuradoria do Governo que disse que o Estado poderia perder a arrecadação, a verdade é que com a possibilidade do Parlamento muitas famílias de classe média vão poder finalmente finalizar seu inventário. É uma demanda antiga em que muitas pessoas que herdaram imóveis comprados há muito tempo por seus familiares não conseguiam finalizar o inventário por não terem o dinheiro necessário para pagar o imposto que no Estado do Rio de Janeiro é um dos maiores da federação. Então, certamente isso vai trazer maior arrecadação para o Estado, vai trazer um alívio para suas famílias e vamos ver imóveis legalizados finalmente aqui no Estado do Rio de Janeiro. E dizer a todos os deputados que eu e o deputado Márcio Gualberto estamos preparando uma resposta para o STF em relação às operações policiais. OAB, Defensoria Pública e Ministério Público estão propondo medidas completamente absurdas, desconectadas da realidade e que não vão trazer resultado nenhum. Lembrando que a violência policial ela é proporcional à violência do bandido. O que a gente precisa é que a União venha para o Rio de Janeiro, trate a Baía de Guanabara e o litoral fluminense com a urgência e a seriedade que ele exige. Ali é um antro de tráfico de drogas e armas. A gente já, desde 2019, busca um centro de comando e controle para essa região e nada é feito. O que a gente precisa é de mais combate à criminalidade. se os bandidos do crime organizado, das milícias, do narcotráfico não darem tiro para cima da polícia, policial nenhum sai de casa querendo trocar tiro. O que eles fazem é aquilo que é necessário no momento de confronto e parar dessas instituições querendo criminalizar a atividade policial que é composta pela imensa maioria de pessoas abnegadas e de grandes heróis que são a última barreira entre o caos e a civilização. Obrigado, presidente. Brevemente, por favor, deputado Vermelho. Obrigado. Presidente, hoje eu botei no grupo de deputados uma mensagem muito importante que é o prazo para regulamentação do PCCS e das gratificações do PCCS e dos trabalhadores da saúde. O prazo, presidente, se esgota amanhã se o governador Cláudio Castro decidir não publicar os decretos em edição especial no diário oficial de hoje já era. Porque precisa que o secretário de saúde e o secretário de fazenda precisa que eles soltem a resolução em conjunto. Então vai ser uma perda muito grande, deputado Bacelar, para os trabalhadores da saúde, porque esse PCCS já foi aprovado aqui na casa, já passou pelo governo, o governo Cláudio Castro disse que iria implementar, então ele só implementou uma fase que foi falar assim, estou dando o reajuste. Isso não é a implementação do PCCS. O PCCS precisa, já fez uma parte o governador, agora tem três, seis, é o processo que está lá na secretaria de fazenda. Os dois secretários disseram que hoje estariam lá no palácio. Eu acredito, presidente, o senhor ainda pode dar uma mensagem, apresentar aqui na casa uma mensagem muito importante, uma notícia muito importante para os trabalhadores da saúde que o governo está lá conversando com o secretário de saúde e com o secretário de fazenda. Obrigada, presidente. Conversei aqui com o deputado Rodrigo, ele está ligando. Com autorização do plenário, quero botar as duas mensagens em regime de prioridade, mensagem 23 e 22, antecipá-las, senhores que aprovam, nesse custo estão aprovados. Então, em regime de prioridade e discussão única mensagem 23 e 22 de autoria do Poder Executivo que indica a recondução de José Fernandes Moraes Alves para exercer o mandato de quatro anos como conselheiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos concedidos de transporte aquaviário, ferroviário, metroviário e de rodovias no Estado do Rio de Janeiro a AG Transp. Parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favoráveis, o relator deputado Tiago Pampoli. A apreciação desta matéria agradecerá o rito disposto no inciso sexto do artigo 242 do regimento interno. Quero convidar aqui deputado Gustavo Tutuca, deputado Jair Bittencourt, que possam estar aqui ajudando a secretariarem os trabalhos. do artigo. Tchau. 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 membros da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Tenho a honra de submeter a elevada deliberação de vossa excelência em determinação o artigo 7º da Lei Estadual 9.556 de 2005, a recondução por mais um mandato de quatro anos de José Fernando Moraes Alves como conselheiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos concedidos de transporte aquaviários, ferroviários, metroviários e rodovias do Estado do Rio de Janeiro AG Trans. A opção ora manifestada deriva do fato de se tratar de profissional altamente qualificado conforme a análise de seu currículo Viter que inclusive neste momento submita apreciação para o desempenho da relevante função regulatória e de fiscalização da AG Trans. Ao incêndio reitero a vossa excelência e meus protestos alemados estima e consideração. Lida a mensagem parecida parecida comissão parecida comissão de novas externas e proposições externas. Mensagem número 23 de 2022 que indica a recondução do senhor José Fernando Moraes Alves para exercer o mandato de quatro anos de conselheiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos concedidos de transporte aquaviários, ferroviários, metroviários e rodovias do Estado do Rio de Janeiro AG Trans. Poder Executivo autor Poder Executivo relator deputado Tiago Pampolha relatório favorável. Lida a mensagem parecida dando início à votação da matéria solicita ao deputado o senhor deputado Gustavo Tutuca que proceda à chamada nominal dos senhores senhoras deputados senhoras deputadas e senhores deputados esclareço que a chamada se dará em ordem alfabética os parlamentares declinados deverão vir ao microfone proclamar em aberto seu voto sim, não ou abstenção solicito ao deputado Gustavo que possa proceder a chamada deputada Adriana Baltazar sim, presidente deputada Alana Passos presidente primeiro eu queria saudar os dois nomes indicados porque pela primeira vez na vida eu deputada fui procurada por eles para que ele se apresentasse e colocasse o nome à disposição para que o parlamentar pudesse votar ou não mas mantendo a coerência do início do meu mandato e chegando ao final dele o meu voto é abstenção desculpa mas no final não vossa excelência tem muito futuro pode falar ok deputado Alexandre Freitas deputado Alexandre Freitas deputado Alexandre Kinoploch presidente me ouve sim 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 Alexandre vamos votar depois o segundo estamos votando a recondução do doutor Fernando em seguida doutor Vicente então já deixo aqui declarado meu voto favorável também do Vicente mas voto em seguida obrigado Vicente voto favorável sim sim dois deputado Anderson Alexandre deputado Anderson Alexandre deputado Anderson Anderson Moraes sim senhor presidente sim três deputado André Siciliano sim favorável sim quatro deputado André Correia deputado André Correia deputado deputado Bebeto deputado Bebeto Bebeto está no online deputado brasão deputado brasão deputado brasão está sem áudio por favor ligar o áudio deputado brasão deputado brasão votou favorável brasão favorável cinco deputado Bruno Dauaire favorável senhor presidente o tá Bruno Dauaire sim seis deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo sim Carlos Macedo sim sete deputado Carlos Mink voto contra Carlos Mink não um deputada Célia Jordão voto sim presidente Célia Jordão sim oito deputado Chico Machado voto sim senhor presidente Chico Machado vota sim nove deputado Chiquinho da Mangueira deputado deputado Chiquinho da Mangueira deputado coronel Jairo voto sim e com prazer porque sei que estou votando numa pessoa competente que fez uma carreira brilhante e que é uma das pessoas mais respeitadas em todos os lugares que passou voto com satisfação no delegado Fernando Moraes coronel Jairo vota sim 10 coronel Salema voto sim deputado coronel Salema sim 11 deputada Dani Monteiro deputada Dani Monteiro deputado Daniel Librelon eu voto sim Daniel Daniel Librelon sim 12 deputado delegado Carlos Augusto delegado Carlos Augusto deputado Dionísio Lins voto sim senhor presidente delegado Fernando Moraes fez acontecer na Secretaria de Segurança é um companheiro muito competente e a recondução dele eu estou como presidente da Comissão de Transporte aplaudindo voto sim favorável para o Fernando Moraes Dionísio Lins vota sim 13 doutor Deodalto deputado doutor Deodalto voto sim senhor presidente deputado doutor Deodalto vota sim 14 deputado doutor Serginho doutor Serginho deputado Eleomar Coelho não Eleomar Coelho vota não 2 deputada da enfermeira Rejane Presidente eu queria dizer aqui que eu não estou votando nas pessoas eu estou votando na questão da agetrans eu estou na CPI da Supervia a gente já trabalhou aqui na questão das barcas do metrô e eu particularmente acho que o sistema de transporte não está legal no Rio de Janeiro então eu não acho que a agetrans está trabalhando adequadamente lá tem 108 funcionários os salários não são salários baixos e a gente ter o sistema de transporte como está eu acho que não é a questão de multa eu acho que é a questão de trabalhar com eficiência eu não estou votando nos candidatos estou votando na Supervia eu voto contrário enfermeira Rejane desculpe corrigindo agetrans deputada enfermeira Rejane não 3 deputado 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 presidente pois não deputado André Correia presidente eu estou com um problema meu celular está acabando a bateria eu podia deixar já consignado meu voto favorável ao nosso conselheiro Fernando Moraes e estou com medo de acabar também já o Vicente Loureiro gentileza só do Fernando Moraes deputado André eu também tem outro número deputado André Correia vamos consignar o voto agora no conselheiro Fernando e gostaria de consultar o plenário para ver a oportunidade de consignar também já o voto para o Vicente deputado Bebeto também então ok deputado André Correia deputado Bebeto também eu agradeço agradeço presidente agradeço deputado André Correia votou sim 15 deputado Bebeto votou sim 16 deputado Eurico Júnior sim Eurico Júnior sim 17 deputado Fábio Silva presidente estou com o mesmo problema do André estou com ele de acabar minha bateria queria consignar o voto sim também sim para o Fernando e sim Fábio sim vota Fábio Silva vota sim 18 deputado Felipe Soares deputado Felipe Soares deputado Felipe Poubel vota sim presidente Felipe Poubel vota sim 19 deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini deputado deputada Franciane Mota deputado deputado Franciane Mota deputado deputado Giovanni Ratinho deputado Giovanni Ratinho vota sim 20 deputado Gustavo Tutuca sim 21 deputado Gustavo Schmidt deputado deputado Gustavo Schmidt deputado Jair Bittencourt vota sim Jair Bittencourt vota sim 22 deputado Jorge Felipe Neto deputado Jorge Felipe Neto Tutuca eu tive um problema no meu computador será que eu poderia votar ou tenho que esperar na segunda chamada deputada Franciane por favor vota sim favorável deputada Franciane Mota sim 23 Tutuca Marcos Abraão vota sim também estou com problema aqui no meu áudio Marcos Abraão vota sim deputado Marcos Abraão votou sim 23 thank you very much 24 perdão deputado Jorge Felipe Neto deputado Léo Vieira votar no doutor Fernando Moraes registrar a passagem do nobre delegado pela divisão de sequestria qual fez um grande trabalho e voto sim presidente deputado Léo Vieira vota sim 25 deputada Lucinha deputada Lucinha Gustavo Tutuca eu vou me abster deputada Lucinha abstenção 2 deputado Luiz Martins Gustavo Tutuca registrou meu voto por favor de abstenção deputada Lucinha voto registrado abstenção deputado agora Luiz Martins muito obrigado obrigado deputado Luiz Martins deputado Luiz Paulo contrário deputado Luiz Paulo vota não 4 deputado Marcelo cabeleireiro deputado conforme a fala de vários deputados meu voto é sim deputado Marcelo cabeleireiro votou sim 26 deputado Marcelo Dino com certeza senhor presidente sim deputado Marcelo Dino 27 sim deputado Márcio Canela presidente está me ouvindo deputado Luiz Martins deputado Luiz Martins votou sim 28 minha conexão está muito ruim eu registro meu voto sim deputado Chiquinho da Mangueira Chiquinho da Mangueira votou sim 29 isso está sendo bom para você agora vamos lá deputado Márcio Canela deputado Márcio Canela deputado Márcio Gualberto deputado Márcio Gualberto deputado Marcos Miller deputado Marcos Miller já votou votou sim deputado Marcos Vinícius votou sim presidente deputado Marcos Vinícius vota sim 30 é isso mesmo já estou até perdido 30 deputada Marta Rocha deputado Max Lemos deputado Max Lemos deputada Mônica Francisco deputada Mônica Francisco deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho deputado sim Noel de Carvalho vota sim 31 deputado Pedro Ricardo deputado deputado Ricardo deputado Renan Ferreirinha deputado Pedro Ricardo está sem som Pedro vota sim é isso Pedro 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 não sei não marquei ainda ok olha lá do Tuca marca o sim presidente ele está dizendo assim o som não está saindo está com o microfone aberto Pedro Ricardo vota sim 32 deputado Renan Ferreirinha vota o contrário presidente Renan Ferreirinha vota não 5 deputada Renata Souza voto não senhor presidente deputada Renata Souza vota não 6 deputado Renato Zaca favorável presidente deputado Renato Zaca sim 33 deputado Rodrigo Amorim presidente com muito orgulho voto no delegado Fernando Moraes experiente servidor público do estado do Rio de Janeiro que muito tem contribuído olha que eu tenho sido crítico a postura das agências mas sem dúvida nenhuma com louvor um voto com orgulho que eu faço questão de votar declarar e dizer que o Rio de Janeiro ganha muito então meu voto é favorável voto sim Rodrigo Amorim 34 deputado Rodrigo Bacelar presidente consiga na meu voto deputado Rodrigo Bacelar voto sim Rodrigo Bacelar vota sim 35 deputada Rosane Félix deputada Rosane Félix deputado Rosenberg Reis sim senhor presidente Rosenberg Reis vota sim 36 deputado Samuel Malafaia voto sim presidente Samuel Malafaia sim 37 deputado Sérgio Lobac deputado subtenente Bernardo sim subtenente Bernardo sim 38 deputada Tia Ju voto sim Tia Ju vota sim 39 deputado Tiago Pampolha deputado Tiago Pampolha deputado Val Seaza voto sim senhor presidente Val Seaza vota sim 40 deputado Valdeci da Saúde voto sim senhor presidente Valdeci vota sim 41 deputado Valdeque Carneiro senhor presidente esse voto como sabemos não é um voto pessoal eu sou relator da CPI dos trens temos constatado vários problemas entre eles muita dificuldade no trabalho de regulação do serviço concedido por parte da Getrans portanto o nosso voto nesse momento é um voto contrário Valdeque Carneiro não 7 Wellington José deputado Wellington José voto sim presidente Wellington José vota sim 42 deputada Zeidan deputada Zeidan segunda chamada é isso segunda chamada é Marquinha a presidência solicita ao deputado Gustavo Tutu que possa proceder a segunda chamada segunda chamada por favor só um pela ordem rapidinho eu tenho que sair urgentemente agora eu posso deixar consignado o voto para a próxima como alguns deputados deixaram presidente André eu voto abstenção no Vicente Loureiro tá bom reconhecendo não esse eu já votei esse eu já votei eu tô deixando consignado para o Vicente Loureiro agregando que é uma pessoa altamente capacitada que eu conheço pelas razões que a gente define sempre com o Luiz Paulo em relação ao nosso projeto tá consignado segunda chamada deputado Alexandre Freitas deputado Alexandre Freitas deputado deputado Dani 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 Monteiro tutuca questão de ordem é antes Alexandre aqui tudo bem tá me escutando deputado Anderson Alexandre perdão é porque eu tô só sem o sem o vídeo mas eu quero consignar meu voto favorável Anderson Alexandre sim 43 obrigado deputada Dani Monteiro deputado delegado Carlos Augusto delegado Carlos Augusto deputado doutor Serginho deputado Felipe Soares vota sim senhor presidente Felipe Soares vota sim 44 deputado Flávio Serafini voto não senhor presidente deputado Flávio Serafini vota não 8 deputado Gustavo Schmidt deputado Gustavo Schmidt deputado Jorge Felipe Neto vota sim presidente delegado Fernando Moraes a recondução as retranjas obrigado Jorge Felipe Neto vota sim 45 deputado Márcio Canela Márcio Canela deputado Márcio Gualberto deputado Marcos Miller deputada Marta Rocha deputado Maxi Lemos deputada Mônica Francisco voto não senhor presidente Mônica Francisco vota não 9 deputado deputada Rosane Félix deputado Sérgio Loubak deputado Tiago Pampolha deputada Zeidan fala novamente senhor presidente pela ordem deputada Rosane Félix voto favorável senhor presidente eu não estava ouvindo o som por favor registre meu voto Rosane Félix vota sim 46 Obrigada Vou fazer a conferência aqui 46 não 9 abstenção 2 55 57 não contou votou 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 vamos contar aqui se não abstenção data é a cena em 29 do 6 de 2022 A presidência proclama o resultado votaram 57 senhores parlamentares 46 votos sim 9 não e 2 abstenções candidato foi aprovado está aprovado o nome de José Fernandes Moraes Alves como conselheiro da agência reguladora de serviços públicos concedidos de transporte aquaviários ferroviários metroviários de rodovias no estado Rio de Janeiro de trânsito a presidência parabeniza o conselheiro e faz voto de uma gestão extremamente profícua anuncio em regime de prioridade a discussão única mensagem 25 de 2022 de autoria do poder executivo que indica a recondução de Vicente Paula Paula Loureiro para exercer o mandato de 4 anos como conselheiro da agência reguladora de serviços públicos concedido de transporte aquaviários ferroviários metroviários de rodovias do estado Rio de Janeiro a G-Trans parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Thiago Pampolha apreciação desta matéria obdicera o rito do disposto no inciso 6 do artigo 242 do regimento interno convido os nobres deputados Jair Bittencourt e Gustavo Tutuca para a secretaria dos trabalhos solicito ao deputado Jair Bittencourt que proceda a leitura da íntegra da mensagem do parecido da comissão de normas internas e proposições externas Boa tarde senhor presidente senhoras e senhores deputados mensagem do poder executivo número 25 de 2022 Rio de Janeiro 24 de maio de 2022 excelentíssimos senhores presidente demais membros da assembleia legislativa do estado Rio de Janeiro tenho a honra de submeter a elevada deliberação de vossas excelências em determinação o artigo 7º da lei estadual número 4.556 de 2005 a recondução por mais quatro anos a recondução por mais um mandato de quatro anos de Vicente de Paula Loureiro como conselheiro da agência reguladora de serviços públicos concedidos de transportes aquaviários ferroviários metroviários e de rodovias do estado Rio de Janeiro a AG Transp a opção ora manifestada deriva do fato de se tratar de profissional altamente qualificado conforme a análise do seu currículo VIT que inclusive neste momento submita apreciação para o desempenho da relevante função regulatória e fiscalização da AG Transp ao incêndio reitero a vossa excelência o meu protesto de elevada estima e consideração ao governador Cláudio Castro relatório da comissão de normas internas e proposições externas a mensagem número 25 que indica a condição do senhor Vicente Loureiro para exercer o mandato de mais quatro anos de conselheiro da agência reguladora de serviços públicos de transportes concedidos à AG Transp mensagem do Poder Executivo relator deputado Tiago Pampolha favorável antes de solicitar o deputado Gustavo Tutuca que possa fazer a chamada nominal colher os votos colher os votos se não abstenção estão presentes conosco aqui o prefeito de Calapebus Bernardo Tavares o ex-prefeito de Macuco Bruno Boareto a vereadora de Trajano de Moraes Mônica Tanos o vereador de Macaé Rondes e o vereador de Calapebus Patrick Carvalho também está conosco também está conosco presidente do Prodés senhor Mauro Bebezão e o vereador de Petrópolis Bruno Júnior Coruja por favor deputado Gustavo Tutuca deputado Adriana Baltazar presidente eu vou votar sim mais uma vez mas quero contar muito com a Getrans se eu estiver aqui o ano que vem para a gente fazer um trabalho de dar uma chacoalhada nesse setor tão sensível que é o setor de transportes voto sim presidente sim um deputado Alana Passos presidente reitero o que eu falei na votação anterior e meu voto continua na abstenção Alana Passos abstenção um deputado Alexandre Freitas deputado Alexandre Freitas deputado Alexandre Quinoploque deputado Alexandre Quinoploque deputado Anderson Alexandre eu continuo sem som meu voto é sim sem som não perdão sem imagem Anderson Alexandre vota sim dois deputado Anderson Moraes sim seu presidente sim três deputado André Siciliano voto sim sim quatro deputado André Correia votou sim cinco deputado Bebeto deputado Bebeto deputado deputado Brasão deputado Bruno Dauaire deputado Bruno Dauaire deputado Carlos Macedo pela recondução senhor presidente Carlos Macedo sim seis Carlos Carlos Mink votou abstenção dois deputada Célia Jordão voto sim Célia Jordão votou sim sete deputado Bebeto votou sim oito deputado Chico Machado voto sim senhor presidente Chico Machado sim nove deputado Chiquinho da Mangueira Chiquinho da Mangueira deputado coronel Jairo voto sim sim dez coronel Salema deputado coronel Salema reconhecendo ambos os currículos e a idoneidade dos conselheiros voto sim sim onze deputado Tutuca consignar meu voto sim por favor deputado Bruno Dauaire vota sim doze deputada Dani Monteiro deputada Dani Monteiro deputado Daniel Librelon Daniel Librelon deputado delegado Carlos Augusto deputado Dionísio Lins não quem está entrando aí eu voto sim senhor presidente Vicente Loureira é um grande quadro e reconduzi ele na G-Transp eu acho que nós estamos fazendo justiça voto sim favorável deputado Dionísio Lins 13 Alexandre Kinoploch deixa eu consignar meu voto sim que está ruim essa negação aqui voto favorável sim 14 deputado doutor Deodalto doutor Deodalto deputado doutor Serginho deputado Eliomar Coelho abstenção abstenção 3 deputado enfermeira Rejane presidente pelo mesmo os motivos do processo anterior eu voto contrário não deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior deputado Fábio Silva deputado Fábio Silva deputado Felipe Soares voto sim Felipe Soares sim 15 deputado chiquinho da mangueira a conexão está muito ruim mas meu voto é sim Chiquinho da mangueira votou sim 16 Felipe Poubel deputado Felipe Poubel deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini deputada Franciane Mota voto sim favorável Franciane Mota sim 17 deputado Giovanni Ratinho deputado Giovanni Ratinho deputado Gustavo Tutuca sim 18 deputado Gustavo Schmidt deputado Jair Bittencourt sim 19 quem é Rodrigo Rodrigo quem é essa cachoeira vai olhando aí Jorge Felipe Neto voto sim deputado Tutuca deputado Jorge Felipe Neto sim 20 deputado Léo Vieira deputado Léo Vieira Léo deputado Léo Vieira sua voz não está saindo libera o áudio aí vota sim vota sim Tutuca está sem áudio aqui ele está reclamando mas vota sim correto Léo deputado Léo Vieira votando sim no vídeo 21 deputada quer votar deputado Eurico Júnior eu gostaria deputado Eurico Júnior só pode votar sim uma vez só Vicente merece quantas vezes você quiser então 100 votos no Vicente deputado Eurico Júnior sim 22 deputada Lucinha abstenção presidente abstenção 4 deputado Luiz Martins não está saindo o áudio Luiz Martins se for sim faz sinal se for não para baixo vota sim deputado Deputado Luiz Martins vota sim no vídeo 23 deputado Luiz Paulo senhor presidente o arquiteto Vicente Loureiro é altamente qualificado para o cargo visto que o seu currículo e as funções públicas que exercitou sempre foram pertinentes também aos sistemas de concessão a vida urbana ao urbanismo e ao próprio sistema de transporte além do mais é alguém que eu tenho profunda admiração apesar de todos os praticados acho o processo de escolha absolutamente errado já temos um projeto autorizativo para fundir as agências e principalmente mudar o processo de escolhas então nesse caso apesar da alta qualificação e de ser merecedor dos votos eu estou me abstendo abstenção 5 deputado questão de ordem presidente deputado doutor deodalto consignar meu voto que eu não consegui consignar no sistema voto sim Vicente Loureiro uma pessoa capacitada qualificada para esse cargo deodalto sim 24 deputado Marcelo cabeleireiro depois da fala do Luiz Paulo tem que votar sim Marcelo cabeleireiro sim 25 Marcelo Dino deputado Marcelo Dino deputado Márcio Canela deputado Márcio Gualberto deputado Marcos Abraão vota sim 26 deputado Marcos Miller deputado Marcos Vinícius meu voto é sim sim 27 deputado deputado Marta Rocha deputado Maxi Lemos deputada Mônica Francisco deputado Noel de Carvalho meu voto é sim Noel de Carvalho sim 28 deputado Pedro Ricardo deputado Pedro vota sim vota sim vota sim obrigado Ricardo vota sim no vídeo 29 deputado Renan Ferreirinha deputado Renan Ferreirinha deputada Renata Sousa Sousa Sr. Presidente nosso voto é abstenção entendendo também que o senhor Vicente cumpre um papel importante mas a Getransp deixa muito a desejar no que tange a toda fiscalização do transporte no estado do Rio de Janeiro então nesse sentido fica a nossa abstenção abstenção 6 deputado Renato Zaca deputado Renato Zaca favorável presidente sim 30 deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Marcelo Dino eu estava aqui sem sinal deputado Marcelo Dino como vota voto sim senhor presidente Marcelo Dino vota sim 31 deputado Rodrigo Amorim presidente deputado Giovanni Ratinho vota sim também não sei se já está na segunda votação se vota o problema de internet estou pedindo aí Giovanni Ratinho votando sim 32 deputado Rodrigo Bacelar voto sim sim 33 presidente deputada Mônica Francisco desculpe posso consignar minha abstenção por gentileza abstenção deputada Mônica Francisco 7 deputada Rosane Félix deputada Rosane Félix deputada consegue nos ouvir deputada Rosane a senhora a senhora está sem áudio pode fazer um gestual aí que a gente consegue te assistir polegar para cima sim para baixo não favorável faz o gesto deputada não está dando para favorável favorável mas fez favorável favorável 34 sim deputado Rosenberg Reis sim senhor presidente sim 35 deputado Samuel Malafaia voto sim sim 36 deputado Sérgio Lobac deputado Sérgio Lobac subtenente Bernardo deputado subtenente Bernardo vota sim 37 deputada Tia Ju voto sim sim 38 deputado Tiago Pampolha presidente tá me ouvindo voto sim sim 39 você consegue consignar meu voto favorável Fernando Moraes também que eu não sei se eu conseguia fica consignado mas não entra na ata deputado Val Seaza voto sim senhor presidente sim 40 deputado Valdeci da Saúde voto sim senhor presidente sim 41 deputado Valdeque Carneiro deputado Gustavo Tutuca não vou repetir os argumentos que declinei quando da primeira votação mas nesse caso eu tenho muita admiração pelo Vicente Loureiro muita gratidão pela interlocução constante que ele fez e faz ainda com a LERG sobre a pauta da região metropolitana por exemplo então nesse caso meu voto vai ser abstenção abstenção 8 deputado Wellington José voto sim presidente sim 42 deputada Zeidã deputada Zeidã segunda chamada presidência solicita que o deputado Gustavo Tutuca faça segunda chamada antes porém está conosco o vereador da capital do Rio de Janeiro Reimon também o nosso economista Mauro Osório Gustavo Tutuca com a palavra segunda chamada deputado Alexandre Freitas deputado brasão deputada Dani Monteiro deputado Daniel Librelon eu voto sim presidente Daniel Librelon vota sim 43 deputado delegado Carlos Augusto deputado doutor Serginho deputado Felipe Poubel deputado Flávio Serafini deputado Gustavo Schmidt deputado Márcio Canella deputado Márcio Galberto deputado Marcos Miller deputada Marta Rocha deputado Maxi deputado deputado Renan Ferreirinha deputado Rodrigo Amorim favorável senhor presidente presidente me escuta sim 44 presidente Tutuca presidente não secretário presidente eu consegui perguntar para abstenção quem é Renan Ferreirinha Renan Ferreirinha só um minuto por favor Renan Ferreirinha abstenção 9 deputado Tutuca deputado Pebeto sim 8 está consignado aqui deputado brasão brasão por favor no áudio voto sim presidente voto sim Tutuca deputado brasão votando sim 45 onde é que eu estou aqui agora vamos lá deputado Sérgio Sérgio Loubak deputada Zeida vamos lá 45 sim não 1 abstenção 9 45 45 46 55 deputado Tutuca aqui é a deputada Dani Monteiro queria registrar também meu voto pela abstenção deputada Dani Monteiro abstenção 10 meu presidente deputada Rosane Félix também gostaria de registrar meu voto voto sim Rosane Félix teve voto consignado sim deputado Tutuca você está me ouvindo deputado Bebeado seu voto foi consignado voto sim deputada Zeidanta votando sim 46 vamos lá 47 57 vou contar vou contar agora 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 3 6 6 6 6 6 A presidência vai proclamar o resultado. Votaram 57 senhores parlamentares, 46 sims, 1 não e 10 abstenções. Está aprovado o nome de Vicente Paula Loureiro como conselheiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos, concedido de transporte a aquaviários, ferroviários, metroviários e de rodovias do Estado do Rio de Janeiro, a G-Transp. A presidência parabeniza o conselheiro e faz votos de uma gestão profícua. Eu quero aqui dar sequência à pauta, mas antes, porém, aproveitar que temos um, ainda aqui no online, um grupo grande de parlamentares. Convidar a todos os senhores parlamentares para que no dia 11 do sete, de 10 horas da manhã às 12, uma audiência pública aqui na Assembleia, em defesa das universidades públicas federais que estão com a iminência de pararem. Só na UFRJ o corte significa 50% do orçamento. Pior do que parar as aulas é perder todos os estudos, todos os experimentos que estão em laboratórios. Em relação a 2015, o corte é de 50,7% de verba. E a partir de agosto tem risco sério da Universidade de Pará e perder, como eu disse, as suas pesquisas. De 10 às 12 horas, dia 11 do sete, todos os parlamentares convidados. Vamos trazer aqui os reitores, reitoras e vamos trazer também a sociedade civil organizada. Vou convidar Firjan, Associação Comercial e Indústria, os movimentos sociais. Deputado Marcos Vinícius. Pedi a vossa excelência para incluir na última pauta, na pauta de amanhã, projeto 5169 de 22, se eu não me engano, de autoria do deputado André Correia, que trata de incentivo fiscal, de incentivos para vários municípios do nosso estado, dentre eles o município de Areal. Em relação a Areal, ok. O texto está combinado com o deputado Luiz? Eu primeiro perguntei ao deputado Luiz se o texto já estava acordado, se já estava de ok. Sr. Presidente, o texto está acordado desde aquele momento. O prefeito de Areal divergiu e aí o senhor não retornou à pauta, mas o texto possível está acordado e está disposto da CCJ. 5169 e amanhã a pauta, porque ele já entrou duas vezes e saiu. Obrigado, deputado. Anuncio, redação final do projeto de lei 18.547-A de 16, da autoria do deputado Enfermeira Regiane, que dispõe sobre os princípios e diretrizes para a formulação e implementação de programas e políticas públicas destinadas à primeira infância de crianças diagnosticadas com microcefalia e da providências correlatas. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, e senhora da discussão em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei 449-A de 19, de autoria do deputado Brazão, que obriga as concessionárias de energia elétrica do Estado do Rio de Janeiro a disponibilizar aos consumidores informações claras sobre o consumo mensal na forma que menciona. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, e senhora da discussão em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado, vai autógrafo. Em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 5869-22, de autoria do deputado Jair Bittencourt, que altera o artigo 2º da Lei nº 7.821, de 2017, que autoriza o Poder Executivo a assegurar as pessoas com deficiência a carteira de identidade diferenciada e um crachá de identificação que reúnam informações sobre a saúde do portador e das outras providências. para emitir pareceres das comissões de Constituição e Justiça, da Comissão de Pessoa com Deficiência, da Comissão de Saúde e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Presidente, antes de dar o parecer, eu arguo de V. Exª, se não é necessário pedir prorrogação da sessão por mais meia hora... Estamos na extra, pode. Pode, então está bom. É o PL 5869, de 22. O parecer do PL patrocinado pela CCJ é remeter à CCJ para avaliar a possível anexação ao projeto de lei 4408, de 21. Anuncio em regime de urgência e discussão a única projeto de lei 5.846, de 22, de autoria do deputado Coronel Jairo, que considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural, Grêmio Recreativo, Escola de São Acadêmicos do Grande Rio. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Relator, deputado Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das comissões de Cultura, Turismo e Assuntos Municipais. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputado Elio Omar Coelho. Obrigado. Obrigado. Projeto é favorável, presidente. O parecer, aliás. Pela Comissão de Turismo, deputado Alana Passos. Presidente, favorável. Comissão de Assuntos Municipais, deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Tia Ju. Acompanha a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos. Em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, é da ação do vencido assim emendado. Projeto de Lei nº 559A, 19, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que determina que haja prioridade no processo seletivo do Sistema Nacional de Emprego CINE para as mulheres que sofram, que sofrem violência sexual doméstica e familiar. Em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. vai a autógrafo. Em segunda discussão, é da ação do vencido. Projeto de Lei nº 1678A, de 19, de autoria da deputada Marta Rocha, dispõe, sob a inclusão dos doadores regulares de sangue e medula óssea no grupo de riscos, o grupo prioritário para receberem gratuitamente vacinas oferecidas no Estado do Rio de Janeiro, e revoga a Lei nº 7.878, de 2 de março de 2018. Em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a autógrafo. Em segunda discussão, sujeito a disposição especiais de acordo com o artigo 192, do regimento interno, proposta de regimento condicional 68-2022, autoria da deputada Franciane Motta, que acrescenta o artigo 191A da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a fim de expor sobre a segurança viária no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida com a comissão de regimentos condicionais e veto favorável ao mérito relator do deputado Marcelo Dino. Eu, 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 nós não temos coro para deliberar essa matéria, são 42 votos, e eu vou retirar o projeto e retorno amanhã. Ok? Em discussão única, projeto de resolução 1336-22, de autorização dos deputados, Valdeque Carneiro e André Siciliano, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Mauro Osório da Silva. Aparecida com a comissão de normas internas e proporções externas, favorável ao relator do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Parabéns, Mauro Osório. Projeto de resolução 1346, de autoria do deputado Alana Passos, concede medalha Tiradentes e o respectivo... Presidente, eu estou pedindo ao deputado Valdeque com a autoria da medalha. Ok. Com a autoria, estou pedindo a você. Projeto de resolução 1346. O nosso querido Mauro Osório, qualquer deputado que queira ser coautor, por favor. Mauro Osório é um... Mauro Osório, medalha... Rodrigo Amorim, com a autora, por favor. Rodrigo Amorim, Eliomar, Tutuca, Luiz Paulo, o rei de Madureira e Adjacência. Adjacência, subtenente Bernardo, Lucinha, Lucinha. Lucinha, me ouve? Mônica Francisco. Obrigada, o vídeo está com problemas. Ok. Qualquer coisa, anotamos depois. Projeto de resolução 1346.22, de autoria do deputado Alana Passos. Já autorizada, Lucinha, ok. Projeto de resolução 1346.22, de autoria do deputado Alana Passos, concede medalha tiradentes, respectivo diploma, a senhora major PM, Joyce Albuquerque, da Rocha Leite. Aparecida com a comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovada vai a promulgação. Promulgação. Projeto de resolução nº 1373.22, de autoria do deputado Eliomar Coelho, concede medalha tiradentes, respectivo diploma, Sociedade Musical Lila da Esperança, parecida com a comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator, deputado Rosenberg e Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovada vai a promulgação. Projeto de resolução nº 1374.22, de autoria do deputado Bebeto, concede medalha tiradentes, respectivo diploma, ao senhor Marcelo Gonçalves Barros, presidente da Associação Atlética Portuguesa, à lusa da Ilha do Governador, parecida com a comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator Rosenberg e Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovada vai a promulgação. Projeto de resolução nº 1374.22, de autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro, concede medalha tiradentes, respectivo diploma, ao senhor Robson Alves Guerreiro, capitão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, parecida com a comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Projeto de resolução nº 1128, de 2022, de autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro, concede medalha tiradentes a José Alencar, perdão, concede o diploma José Alencar para Carlos Henrique Silva Monjardim da Fonseca, parecida com a comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Projeto de resolução nº 1132, de 2022, de autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro, que concede o diploma José Alencar para o seletíssimo senhor Luiz Cláudio Carvalho de Sousa Leão, parecida com a comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Projeto de resolução nº 1273, de 2022, de autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro, que concede medalha tiradente, respectivo diploma, a senhora Sônia Maria de Camargo Coutinho Parreira, parecida com a comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Projeto de resolução nº 1335, de 2022, de autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro, que concede o diploma José de Alencar, José Alencar para Isaac Almeida Farizel, parecida com a comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Eu pensei que tinha acabado, Valdeque, aí, aqui. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º, artigo 47 do regimento interno, em tramitação dinária, em votação, primeira discussão, projeto de lei 278-19, de autoria dos deputados, dos deputados Gustavo Tutuco e Valdeque Carneiro, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica, tecnológica e inovação, e altera as leis 5.361, de 29 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, capacitação científica e tecnológica, e à inovação. A lei deve ser a lei, não é, Marquinhos? É a lei 1.288, 12 de abril de 1988, parecida à Comissão de Constituição e Justiça, pela condicionalidade, com emenda, concluído por substitutivo, de ciência e tecnologia, favorável com o substitutivo da Comissão da CCJ, de economia e indústria e comércio, favorável com o substitutivo da CCJ, de educação, favorável com o substitutivo da CCJ, servidores públicos, favorável com o substitutivo da CCJ, e de orçamento, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Valdéia Carneiro, Valdéia Carneiro, Flávio Serafim, Rodrigo Amorim, Márcio Pacheco, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, ciência e tecnologia, de educação, de servidores públicos, e orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. É lei sim, é lei sim, é lei sim. Porque é da emenda e é julgatado não. Senhor presidente, incumbiu-me o presidente da CCJ, Rodrigo Bacelar, eleito hoje, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, por sete votos, e não foi nove, porque dois suplentes, evidentemente, votaram favorável, não podia computá-lo, que desse o parecer da CCJ, em nome dele, que é favorável, favorável, com subemenda, as emendas de um a seis, concluindo por substitutivo, e pedindo a vossa excelência, forma final de redação. que a presidência defere. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdé Carneiro. Senhor presidente, eu vou fazer uma rapidíssima menção, muito rápida, porque esse foi um projeto muito trabalhado, originalmente de autoria do deputado Gustavo Tutuca, projeto que instituía fomento, a pesquisa, a ciência no Rio de Janeiro. Eu me incorporei como coautor do projeto, agradeço ao Tutuca, e fomos trabalhando, o Tutuca e eu, numa rodada enorme, intensa, de audiências, de reuniões, com a participação também do Fórum de Desenvolvimento da Assembleia, agradeço a Geisa Rocha e sua equipe. E chegamos ao dia de hoje, agradeço muito a CCJ, ao Márcio Pacheco, à época, à Milena Peixoto, da assessoria da CCJ, enfim. E eu quero também agradecer a várias pessoas e entidades que participaram, entidades da área da inovação, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Academia Brasileira de Ciências, enfim, Fórum de Diretores de Escola de Engenharia, Clube de Engenharia, um monte de instituições que participaram das inúmeras rodadas de debate. E eu quero fazer menção ao Jorge Bittar e ao Celso Panceiro. O Jorge Bittar está se recuperando de uma cirurgia, está indo bem, ele está acompanhando aqui, online, interessado na votação da matéria. Jorge Bittar, Celso Panceiro ajudaram muito na discussão do projeto. Maurício Guedes, da Faperdi, enfim, Maria Isabel, que foi secretária de Souza, que foi secretária de Ciência e Tecnologia do Estado. E eu queria perguntar à Vossa Excelência, na verdade, na verdade, fazer, na verdade, fazer um pedido à Vossa Excelência, esse projeto, ele está voltando agora com as emendas em primeira discussão, tem um substitutivo complexo, foi feito, foi pactuado, enfim, se seria possível, presidente André, a gente voltar com ele amanhã e concluir a votação da matéria nesse primeiro semestre. a gente faz uma linda homenagem do Tuca e André. Essa lei fica reconhecida honorificamente como lei Luiz Pinguele Rosa, André. Viu André, tem um artigo que fala que honorificamente essa lei será designada lei Luiz Pinguele Rosa. Então, eu agradeço a Vossa Excelência e o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia, acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Pessoal da janela aí, retorna amanhã. Eu vou acompanhar aqui o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia. Pela Comissão de Educação, deputado Valdeque Carneiro. Acompanhando o parecer da Comissão de Economia. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim, presidência. Acompanho o parecer, acompanho o parecer, senhor presidente. Ok. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eleomar Coelho. Presidente, eu aproveito e incluo também a oportunidade igual ao que fez o nobre deputado Valdeque Carneiro de mandar minhas... os desejos de recuperação o mais rápido possível para o companheiro Jorge Ricardo Mittal. e o parecer é favorável. Obrigado, deputado Eleomar. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça conforme a final de redação que a presidência defere. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de Lei 5663, de 22, tem mais de três sessões extraordinárias ao final? Só para fazer um agradecimento, senhor presidente. Primeiro, para o retorno do projeto na pauta amanhã. E agradecimento especial aqui ao deputado Valdeque Carneiro, que quando da minha ausência aqui do Parlamento para assumir a cargo no governo de secretário de Turismo, conduziu o processo de debate aqui. Tive o prazer de aparecer nas audiências públicas, mas agradecer à presidência pelo retorno do projeto, projeto de lei 278 de 19 e agradecer muito especialmente ao deputado Valdeque Carneiro, que é coautor e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia dessa casa, presidente. E fazer uma questão de ordem, se é possível incluir na pauta ainda o projeto de lei 5909 de 22, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro os cursos profissionalizantes de técnico de turismo e de guia de turismo do Colégio Antônio Prado Júnior. É um projeto de lei de minha autoria com a deputada Adriana Baltazar. Se fosse possível... Esse pedido de inclusão está autorizado. Obrigado, presidente. Projeto de lei 5909 Gustavo Tutuca. Projeto de lei 5663 de 22 de autoria dos deputados Carlos Mink, Mônica Francisco e Renata Souza, que institui o protocolo do Val Teófilo de atendimento às vítimas de violência decorrente do racismo e de condutas análogas. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de combate à discriminação de preconceito, raça, cor, religião e procedência nacional favorável. Defesa de direitos humanos e cidadania favorável. De segurança pública e assunto de polícia favorável. De assuntos principais e desenvolvimento regional favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Da mesa diretora favorável. relatores, deputados, deputados Márcio Pacheco, Dani Monteiro, Dani Monteiro, Dani Monteiro, Eurico Júnior, Márcio Pacheco, Samuel Malafaia. Perendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Combate à Discriminações, Defesa dos Direitos Humanos, Segurança Pública, de Assuntos Municipais, de Orçamento e Mesa Diretora. Para emitir sobre as emendas, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, a CCJ delibera. Prejudicada a emenda 1 pela emenda número 7 da CCJ. Prejudicada a emenda número 3 pela emenda número 2 da CCJ. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Em primeira? Então não pode pedir forma final de redação. É o parecer. É a redação do vencido. Pela Comissão de Combate à Discriminação, deputada Mônica Francisco. Favorável, presidente. Eu não estou conseguindo abrir o vídeo. Não, não. Vossa Excelência é coautora. Ah, é verdade, presidente. É verdade. Presidência, designa relator o deputado Luiz Paulo. No mérito favorável e acompanhando o parecer da CCJ. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Presidência, designa relator especial o deputado Luiz Paulo. No mérito favorável e acompanhando a CCJ. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Augusto. Presidência, designa relator o deputado Luiz Paulo. No mérito favorável e acompanhando o parecer da CCJ. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Presidente, designa relator especial o Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque Carneiro. No mérito favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Anderson Moraes. Favorável, presidente. Bem, parabéns. Pela mesa diretora, Samuel Malafaia. Deputado Samuel Malafaia. Deputada Tia Ju. Deputada Tia Ju. Acompanha o seu CJ, presidente. Com os pareceres emitidos em votação, parecida com a Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai redação do vencido para a segunda discussão. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, projeto de lei 5.141 de 21, de autoria do deputado Anderson Moraes, que obriga as empresas de telefonia celular a disponibilizar a opção de cancelamento de contratos e troca de planos de telefonia móvel e uso de dados por meio de aplicativos de atendimento ao consumidor, da mesma forma das demais opções de atendimento. Prendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor, de Economia e do Comércio e de Orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o autor se respalda no Código do Consumidor, razão pela qual, pela CCJ, parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, a presidência designa relator, deputado Luiz Paulo. Senhor, não mérito favorável ao projeto, deputado Anderson. Perdão, perdão. Perdão, perdão. Chamo os trabalhos à ordem. imperador de Madureira. Então, retira o voto, porque vai votar o imperador. Quem será contrário ao voto de imperador? Não é que ele está feliz, porque tem muito voto. Meu futuro senador, eu vou repetir aqui, no mérito, eu voto favorável. favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeck. No mérito favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Democraticamente favorável. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Discutir, dois minutos para discutir, presidente. Pode ser daqui. Ok. Quero chamar a atenção aqui, boa tarde, presidente, quero chamar a atenção aqui a todos os parlamentares que estão dentro do plenário da Assembleia Legislativa e os demais deputados que estão nos acompanhando na sessão remota. O projeto da pauta de hoje, 5141-2021, é de suma importância para a população do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista diversas reclamações que a gente vem recebendo com relação aos cancelamentos dos planos de telefonia móvel no Estado do Rio de Janeiro, onde os usuários, eles conseguem, através dos aplicativos, dar upgrade nos planos, eles conseguem aumentar os dados móveis dos telefones, enfim, uma série de coisas se faz hoje pelos aplicativos. Mas, quando o cliente está insatisfeito com as operadoras, existe uma dificuldade muito grande para que se cancele os planos. Então, dessa forma, a gente aprovando esse projeto, nós vamos sim desburocratizar essa parte do consumidor junto às operadoras, onde os consumidores não serão mais empurrados para diversos outros telefones, canais, desvios de chamada, para que eles consigam, assim, cancelar o seu plano ou migrar para outro operador. Então, é de suma importância a aprovação do projeto para que os clientes consigam, através do aplicativo, fazer um simples cancelamento dos seus contratos. Muito obrigado, presidente. o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados em primeira, retornam em segunda. Projeto de lei 51, 51 de 2021, de autoria do deputado Dionísio Lins, considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o Irajá Atlético Clube, para fim de preservar a prática poliesportiva, a saúde e o bem-estar de toda a população. dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, de Esporte, Lazer, de Saúde e Assuntos Municipais. Pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Luiz Paulo. Volto a dizer, senhor presidente, tratando-se de projeto de lei de imperador, eu só posso dar o voto pela juridicidade, senão ele me anda cortar a minha cabeça. Pela Comissão de Cultura, o deputado Eliomar. Parecer é favorável, presidente. Pela Comissão de Esporte, a presidência designa a deputada Eliomar Coelho. Parecer continua favorável. Pela Comissão de Saúde, deputada Tia Ju. Saúde, deputada Tia Ju. Favorável, presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputada Tia Ju. Favorável, presidente. Acompanhando a CCJ. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados em primeiro, retornam em segundo. 5151, deputado Dionísio Lins, retornando amanhã, por favor. Projeto de Lei 5231, de 21, de autoria do deputado Marcelo Dino. considero a utilidade pública o Instituto é profé, escolas de profetas, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Normas Internas e Proposição Externa. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, os cardecistas têm escola de médiums. E também, estamos votando agora, a escola de profetas. Evidencia-se que somos defensores de total e ampla liberdade religiosa, razão pelo qual o nosso parecer é pela juridicidade. Pela Comissão de Normas Internas, a presidência designa, relatou o deputado... Não, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. A presidência designa, relator, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, como profundo admirador do Antigo Testamento, também, além do novo, em homenagem às profecias no mérito favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados em primeira, retornem em segunda discussão. Projeto de Lei nº 5.664, de 22, autoria da deputada Renata Souza, que inclui o dia estadual da pessoa transista no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, consolidado pela Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Combate à Discriminação. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, a CCJ está fazendo aqui uma emenda redacional, simplesmente alterando a Lei nº 5.645, que é a lei do calendário. Então, parecer, pela juridicidade, com duas emendas, uma modificativa à emenda e a outra aditiva ao texto. Juridicidade com duas emendas. Pela Comissão de Combate à Discriminação, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Oi, presidente, estou aqui. Não está abrindo esse vídeo. Eu posso combinar. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerra a discussão. Eu não estava abrindo. Desculpa. Ok, Mônica. Não havendo o que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça com emendas. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia, mesmo está encerrada. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia, 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo, de 2022. A presidência convida o deputado Valdeck Carneiro para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sr. Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 92ª sessão extraordinária, que, iniciada às 16h53min, encerrou-se às 18h50min. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 6100 de 22, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei 5.738 de 7 de junho de 2010, que dispõe sobre a criação da autarquia de proteção e defesa do consumidor do Estado do Rio de Janeiro, PROCON. Pareceres da Comissão de Constituição pela condicionalidade com emendas. Servidores públicos, favorável com emendas. Defesa do consumidor, favorável com emendas. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores e deputados Rodrigo Bacelar, Flávio Serafini, Valdez Carneiro e Eliomar Coelho. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Servidores Públicos, Defesa do Consumidor e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o parecer às emendas de plenário é favorável à emenda 1, favorável com subemenda aglutinativa, 2, 3 e 7, contrários às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo a vossa excelência forma final de redação. Que a presidência defere pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, o parecer é favorável. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, presidência designa relator especial ao deputado. É de propósito. Nobre deputado imperador de Madureira. Ele tem dois camarotes, na Portela e no Império. e o povo lhe aguarda o futuro senador da República. O Rio de Janeiro vai exportar uma liderança grande. Então, de modo que eu quero dizer que como o Império Serrano e a Portela lhe aguardam em Madureira. O voto, o nosso voto é favorável no mérito com a CCJ. Dionísio Lins vai compor um samba herredo de Dornelis a André Siciliano e o samba não atravessa. Eu vou fazer um samba em homenagem à nata da malandragem. pela Comissão de Orçamento, deputado Eleomar Coelho. Está conosco aqui o prefeito de dinheiro Paulo de Fronten Maneco. Seja bem-vindo, meu irmão. Presidente, o parecer é favorável. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Anuncio em regime de urgência em votação a discussão única. Projeto de lei 6101 de 22 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que altera a lei 2592 de 10 de julho de 96 que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor FEPROCON e da Outras Providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça da Comissão de Constituição e Justiça contrário a todas as emendas contrário a todas as emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação no projeto original com as emendas da CCJ que já havia feito. está ok então vamos lá olha só o parecer é contrário a todas as emendas eu vou colher sim eu vou colher todos os pareceres vou chamar os trabalhos a ordem e vou colher de novo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça aí vossa senhora vossa excelência poderá dar a forma final de redação assim ajuda a não sair de pauta o projeto. Para emitir pareceres pela Comissão de Defesa do Consumidor nobre deputado sambista passista porta bandeira imperador de Madureira Dionísio Lins com apoio do nobre ex-senador da república e ex-governador Dornelli siciliano vai fazer acontecer meu parecer favorável com a CCJ pela Comissão de Orçamento deputado Eleomar Coelho parecer favorável presidente quais pareceres emitidos logicamente parecer foram contrários que vale a da CCJ não tem como não da comissão então vou fazer se eu quiser eu divirjo então em votação parecida com a Comissão de Constituição de Justiça conforme a final de redação os senhores que aprovam nesse comissão aprovado vai autógrafo para encaminhar para encaminhar para encaminhar já está votado já acabou está aprovado abraço a Mourinho a Mourinho pode fazer uma declaração curta deputado me permite um minuto permito a declaração muito rápido presidente agradecer a vossa excelência presidente agradecer a vossa excelência a todo o esforço que fez talvez de uma forma talvez de uma forma inédita talvez de uma forma inédita colocar o projeto em pauta de um dia para o outro agradecer a CCJ e parabenizar todos os servidores do Procon que de forma muito intensa tiveram conosco estão aí nas galerias até agora dizer que é um grande avanço para a carreira e para o sistema de proteção do consumidor me orgulho de ter o meu irmão secretário do Estado vereador Rogério Amorim deputado do consumidor e junto com vossa excelência fazendo história muito feliz com a aprovação desse projeto parabéns a todos os servidores do Procon estamos juntos obrigado presidente parabéns aos servidores do Procon a gente aguarda agora a sanção do governador nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária do dia mesmo está encerrado havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a terceira sessão extraordinária do dia 29 de junho dia de São Pedro de São Paulo de 2022 para fazer a leitura da ata da sessão anterior deputado Valdeque Carneiro São Pedro sincretizado em Xangô nas religiões de matriz africana senhor presidente a ata reflete com exatidão ocorrido na 93ª sessão extraordinária que iniciado às 18 horas e 53 minutos encerrou-se às 18 horas e 57 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da terceira sessão extraordinária do dia 29 de junho de 2022 em regime de urgência em discussão única projeto de lei 6114-22 de autoria dos deputados Luiz Paulo Leandro André Siciliano que altera o anexo primeiro da lei estadual 6114-19 de dezembro de 2011 que dispõe sobre a criação da carreira do executivo público no âmbito do Estado no âmbito do Poder Executivo Estadual estabelece sua estrutura e forma de desenvolvimento fixa sua remuneração e outras providências dependendo de pareceres das comissões Constituição de Justiça Servidores Públicos e Orçamento para emitir parecer pela comissão de Constituição de Justiça deputado Luiz Paulo perdão a presidência designa relator deputado Valdeque não Valdeque é membro deputado Valdeque Carneiro senhor presidente esse projeto é decorrência do acordo no colégio de líderes em relação a carreira do executivo estadual executivo público do Estado o parecer é pela constitucionalidade com emenda concluindo por substitutivo e pedindo a vossa excelência a forma final de redação pela comissão de servidores públicos deputado Eleomar Coelho presidente o parecer é favorável pela comissão de orçamento deputado Eleomar Coelho presidente o parecer é favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo que queira discutir havendo queira discutir encerrada a discussão em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação que a presidência defere senhores que aprovam a licitão aprovada vai autógrafo presidente questão de ordem questão de ordem deputado eu só solicitar a vossa excelência pedir um esforço da comissão de constituição e justiça para o senhor publicar o projeto hoje para encaminhar o governador para que ele possa se bastante pressionado possa sancionar amanhã queria pedir esse esforço a vossa excelência presidência defere pedir a vossa excelência em regime de urgência em discussão única projeto de lei meia um quinze de vinte e dois de autoria dos deputados André Luiz Paulo e André Siciliano que altera o anexo terceiro da lei estadual 6.601 de 28 de novembro de 2013 que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos das carreiras de controle interno do quadro pessoal permanente da secretaria de estado de fazenda outras providências dependendo de pareceres das comissões de constituição de justiça de servidores públicos e orçamento permitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Valdez Carneiro outro projeto decorrente do acordo do colégio de líderes desta vez sobre as carreiras de controle interno nossos auditores públicos o parecer é pela constitucionalidade com a emenda concluindo por substitutiva pedindo a vossa excelência a forma final de redação pela comissão de servidores públicos deputado Eliomar Coelho eu vou mandar o autógrafo presidente o parecer é favorável pela comissão de orçamento deputado Eliomar Coelho tem mais aí aquele mesmo presidente o parecer é favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrado a discussão em votação substitutivo conforme a final de redação que a presidência defere os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado senhor presidente questão de ordem vai autógrafo eu queria também o esforço eu queria pedir de vossa excelência vou mandar o autógrafo ok 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 nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária mesmo está encerrado havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a quarta sessão extraordinária do dia 29 de junho de 2022 dia de São Pedro de São Paulo para fazer com a presidência convida para deputado Valdeca fazer a leitura da ata da sessão anterior senhor presidente a ata reflete com exatidão ocorrido na nona quarta sessão extraordinária que iniciado às 19 horas encerrou-se às 19 horas e 3 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da quarta sessão extraordinária em regime de urgência em discussão único projeto de lei 6108 de 22 de autoria dos deputados Luiz Paulo e Rodrigo Amorim que altera as leis estaduais 1791A de 15 de janeiro de 91 1650 16 de maio de 90 6.846 de 30 de junho de 2014 da outra providência dependendo de pareceres das comissões de Constituição de Justiça, Servidor de Público e Orçamento para emitir parecer pela comissão de Constituição de Justiça, deputado Valdé Carneiro Sr. Presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas no plural concluindo por substitutivo e pedindo a vossa excelência que conceda a forma final de redação pela comissão de servidores públicos, deputado Eliomar Coelho Presidente, eu acompanho o parecer do deputado Valdé Carneiro pelo orçamento, deputado Eliomar Coelho acompanho o parecer do deputado Valdé Carneiro os pareceres emitidos em discussão não havendo ninguém queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneço perdão em votação substitutivo conforme a final de redação que a presidência defere os senhores que aprovam permaneço como estão aprovado vai autógrafo eu queria anunciar deputado Luiz deputado Eliomar deputado Dionísio Valdeque todos que estão nos acompanhando amanhã é minha vontade a gente fixar a placa de bronze que dá a inauguração e também os painéis de cavalcantes que são cópias das telas que fazem parte do acervo do Banerj com autorização da família a ideia é que amanhã às 14h30 a gente possa não é uma inauguração mas encerrar qualquer coisa em relação à placa e mais possivelmente com a presença da filha não é isso? do Di Cavalcante para que a gente possa dar início à exposição permanente são cópias impressas da obra de alguns quadros da obra do Di Cavalcante 14h30 e amanhã também votaremos a medalha pós-mortem em homenagem a Di Cavalcante a presidência antes de encerrar os trabalhos há sobre a mesa requerimento requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5778-2022 deputado enfermeira Regiane requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5929-22 deputado Gustavo Tutuca se os que aprovam merecem como estão aprovado vai autógrafo não nada mais a tratar na ordem só para o senhor dar o mesmo tratamento ao terceiro que o senhor deu o primeiro e o segundo vou mandar o autógrafo nada mais a tratar na quarta sessão extraordinária do dia de São Pedro de São Paulo a mesma está encerrada parabéns parabéns parabéns